Eu posso fazer com isso, eu não vou fazer, né? Tá. Declaro aberto os trabalhos do Grupo de Trabalho para Análise, Estudo e Formulação de Proposição Relacionada à Reforma Política. Tá errado aqui, né? Eleitoral na Reforma Política. Eu gostaria de convidar para compor a mesa o senhor Marlo Jacinto Reis, diretor do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Juiz de Direito e um dos participantes da redação da lei do Ficha Limpa. E acho que, sem querer interferir na fala do Marlo, ele poderia contar um pouco também da experiência do que foi a elaboração da lei do Ficha Limpa. Convidar o senhor Antônio Lisboa Amâncio Valle, diretor executivo da Central Única dos Trabalhadores, responsável pela formulação da reforma política pela CUT. Convidar o senhor Valdir Vicente Barros, secretário de Políticas Públicas da União Geral dos Trabalhadores da UGT. E convidar o senhor Paulo Vinícius da Silva, representante da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Essa é a primeira audiência pública. Daqui a uma semana, na próxima quinta, nós teremos uma outra audiência pública. Todas as centrais sindicais vão ser convidadas. As que não falaram hoje vão falar na próxima quinta. A UAB não vai estar aqui hoje, vai estar na próxima quinta. E eu pretendo convidar mais outros movimentos nacionais para apresentar as propostas da reforma política. O número previsto para as audiências públicas são, o que eu estou pensando, serão quatro audiências públicas. No próximo dia 15, nós teremos... É 15, né? Próxima quinta-feira? No próximo dia 15, nós teremos uma outra audiência pública. E aí, no dia 22, nós vamos... Como não teremos audiência pública, teremos uma reunião de trabalho da comissão para elaborar já o processo de como deve ser o processo de votação e elaboração das propostas da reforma política. Quero dar... Presidente, pela ordem. Só um minutinho, só para eu dar um informe aqui, Marcos, que é extremamente importante. Na quinta-feira, há duas semanas, nós lançamos o portal da reforma política, que fica do portal E-Democracia, do portal da Câmara dos Deputados, da página da Câmara dos Deputados. E até ontem, à tarde, nós tínhamos tido 102 mil visualizações. Recebemos 1.612 mensagens nos fóruns. e foram criados 200 tópicos de discussão e houve 52 mil votos. É claro que é mais de 52 mil, certo? Eu estou dando o número até onde está. 52 mil em fração. Então, é mais de 152 mil votos com, até ontem, 2.179 ideias diferentes. Nós vamos agrupá-las. Não tem valor... Só vou dar um exemplo para vocês. 26% das pessoas que acessaram se posicionaram pelo voto facultativo. Mas não quer dizer que seja só 22% que votam. Como nós não fizemos uma pesquisa, então as pessoas se posicionam livremente no que elas querem. Não quer dizer que 74% das pessoas são pelo voto obrigatório. É uma manifestação livre. Então, cada senhor deputado e senhora deputada pode acessar o portal e ver como é que está sendo o debate entre as pessoas que estão participando do debate na internet. Então, dito isso, informo aos parlamentares que está disponível a cópia da ata da primeira reunião ordinária do grupo de trabalho. Indago ao plenário se há necessidade da leitura da ata. Dispensada a leitura da ata. A ata em discussão. Os senhores deputados que estiverem de acordo permanecem como se acham. Aprovada. Informo que o grupo recebeu as seguintes correspondências. O ofício da liderança do PCdoB indicando o deputado Daniel Almeida como membro do grupo que é mais um que não estava em substituição a deputada Manuela Dávila. Bem, deputado Marcos. Sr. Presidente, Srs. Deputados, é só um esclarecimento para uma informação que eu em função de viagem não pude estar na primeira reunião. Eu queria ter uma compreensão melhor guarda dinâmica de relacionamento da chamada mini-reforma eleitoral com o trabalho dessa comissão que é a comissão da reforma política. Só para... Realmente uma informação. Acho muito oportuno mesmo porque tem muita confusão entre uma coisa e outra. Primeiro... Porque o presidente é o mesmo, então... A reforma eleitoral... Eu sou presidente de uma outra comissão também que tem regulamentação da Constituição, que não tem nada a ver com o assunto. A reforma eleitoral que está sendo chamada de mini-reforma mas na realidade não é uma mini-reforma tem mudanças bastante profundas é um projeto de lei de um outro grupo de trabalho que o primeiro signatário é o deputado Hilário Marques e que eu sou relator em plenário. Não tem nada a ver com reforma política apesar de ter muitos avanços vou repetir aqui três um hoje pela lei atual o deputado o juiz Varlon sabe disso pela lei atual se um candidato que tem muito muita base social própria mas seja ficha suja ele pode disputar eleição ficar até horas antes da eleição renunciar o partido indica qualquer um da sua que seja filiada há mais de um ano mas na urna aparece o nome desse ficha suja e o número e a foto o povo vota nele e elegeu outro existe vários exemplos desses atuais do Brasil então nós mudamos isso damos 20 dias que é o tempo necessário para mudar o nome do partido do nome de quem vai disputar segunda questão que esse projeto muda que é muito importante hoje se houver cassação de um governador de um prefeito de um executivo por razões eleitorais assume o governo o segundo colocado só que o segundo colocado não foi eleito para vice governador existe casos desses aqui no Brasil como tem vários prefeitos que perderam a eleição que o povo tem inclusive o governador que o povo escolheu outro e que assumiu o segundo colocado e que nós mudamos como mudamos também uma coisa que deu polêmica é a prestação de contas nova eleição como pela democracia foi cassado não assume o que perdeu nova eleição e isso inibe os partidos a colocarem candidatos ficha suja só que isso não foi aprovado ainda viu Serkis porque eu vi muito debate vi muitas crises tem pontos ali que eu quero mudar vou reunir inclusive hoje com os consultores que eu quero agradecer a presença de todos que estão aqui que eu vou mudar no meu relatório por exemplo tem uma acusação que eu falei que quero uma bobagem que falaram que é o seguinte tem um item que eu coloquei que é que o candidato não pode ser punido por dolo crime cometido por alguém da sua campanha salvo se ficar comprovado a sua participação aí disseram que eu queria liberar o candidato na realidade eu queria inclusive deixar mais claro como é que é feita a punição só que a lei já garante isso eu conversei com porque nós estamos consultando ministros do supremo estamos consultando ele foi muito claro disse olha a lei já garante isso o que esse item é pra evitar abuso de autoridade não só sobre isso só pra eu concluir que aí eu vou concluir essa parte então não tem nada a ver o processo de mini reforma eleitoral com o processo da reforma política a reforma política vai acontecer nós vamos apresentar projetos separados por partes a partir do mês que vem para iniciar o processo de discussão e quanto ao prazo nós estamos delimitados pelos ditames democráticos da constituição brasileira então todos queremos que entre vigor o mais rápido possível mas quem define o prazo para entrar em vigor é a constituição e o bom senso entre nós para chegarmos a posições acordadas aqui entre nós deputado bacelo eu quero cumprimentar todos deputado vacareza nesse nessa mesma linha de vossa excelência eu queria falar dois assuntos aqui primeiro essa questão que a gente tem que ver bem corretamente se a lei já garante que quando um ilícito for praticado por outrem não recaia no candidato porque eu tenho um caso concreto do Piauí de um deputado do PMDB que um médico do interior o apoiava e dava remédios disseram que dava viagra em troco em troco de votos numa cidade afastada lá que o médico apoiava o candidato para deputado federal do PMDB o viagra estava vencido e estava mesmo no caso foi apreendido o viagra vencido no comitê eu não sei que remédio era que distribuía o que a imprensa noticiou foi isso e esse deputado passou todo o seu mandato respondendo o processo no TRE no TSE quase fica louco então eu achei um absurdo e achei muito oportuno que nessa reforma que nós estamos fazendo isso fosse tratado porque eu não posso ser responsabilizado por tudo que as pessoas que votam em mim no estado venham praticar você imagina uma coisa dessa agora eu queria chamar atenção para outra coisa essa questão de reforma eleitoral tem um timing eu acho que nós estamos passando o timing da nossa não não é dessa agora não é da outra da mini reforma pois é e até dia 3 de outubro nós temos que estar com tudo isso aprovado para poder viger para a próxima eleição o tempo está que tem que votar aqui votar no senado eu já já conversei com o presidente da câmara assim que assim que a pauta for destrancada nós votaremos aqui e conversei também no senado já com o presidente renan tudo bem a gente podia até entrar em acordo com o senado para votar logo que fosse consensual e tocar para frente eles inclusive fizeram um projeto semelhante ao nosso que vão votar lá de repente vai lá que eles vão ficar com a última palavra quando nós é que estamos aqui não mas a gente pode é tem esse problema também questão de ordem presidente concluir deputada então é o seguinte eu queria falar sobre a nossa reunião aqui da nossa verdadeira reforma política eu distribui aos colegas aqui uns itens eu estou propondo votação já o que eu acho senhor presidente e novos colegas é que a questão aqui que pega que vai trazer divergências discordâncias e tudo mais é a questão do sistema eleitoral e a questão do financiamento de campanha o restante dos itens são itens que já estão mais do que estudados debatidos mastigados revisados que praticamente todo mundo já tem posições cristalizadas e não temos o que inventar aqui então pra gente poder se antecipar e ganhar tempo eu achava é o que eu estou propondo que nós deveríamos uma reunião próxima o mais rapidamente possível a gente votar esses itens aqui ou outros e a gente já despachar quer dizer a comissão já chegou a conclusão sobre reeleição para prefeito governador e presidente da república para coincidência ou não de mandatos dos mandatos para mandar o que está escrito aqui a gente despachando isso nós ficaríamos só sistema eleitoral e financiamento e campanha pra gente fazer um debate mais aprofundado porque aqui é onde estão as maiores divergências deputado Marcelo e tem aqui um um sistema aqui uma lógica utilitária que é nós partirmos na frente do senado e nós ficarmos com a última palavra porque se o senado aprovar primeiro do que nós eles vão ser nós vamos ser vai passar por aqui eles vão dar a última palavra então como nós já temos qualquer do membro do grupo aqui se você perguntar você é a favor de reeleição ele já tem a opinião dele formada ou sim ou não nós faremos uma votação e já tomamos as providências para encaminhar do ponto de vista legal e aí nós nos concentraríamos só sistema eleitoral e financiamento de campanha onde vão dar os maiores debates a deputada Luísa Arundina pediu uma questão de ordem eu vou passar para ela antes porém eu quero só informar o seguinte nós já debatemos isso na primeira reunião quando eu apresentei o plano de trabalho e definimos que a data para isso que vossa excelência está propondo para essa questão é dia 22 de agosto é que vossa excelência não está lembrada vossa excelência apresentou esses itens eu disse que tinha concordância dia 22 de agosto nós vamos fazer uma reunião para fazer a discussão dessa organização daqui sem ser na próxima quinta-feira na outra e aí eu vou apesar de a gente ter um número grande de deputados participando aqui eu vou pedir a cada um para estar presente porque essa vai ser a primeira reunião definidora vai ser 22 de agosto e não tem risco do Senado passar na nossa frente isso aqui porque eu já convidei a OAB outras centrais sindicais para fazer senão vai ficar ruim fica ruim a gente fazer essa mudança eu insisto na questão de ordem até porque tem uma relação com o que está se dando agora nós estamos para iniciar a primeira audiência pública estão previstas outras então a gente imagina que a contribuição dos participantes da audiência é para enriquecer o debate e eventualmente até trazer contribuições se não dá a impressão de que não é para efeito de agregar o que certamente coisas importantes serão trazidas por esses participantes da audiência então essa discussão eu acho que a gente teria que ser um outro questão de ordem cartada a deputada Luiz Herondina tem razão vamos vou chamar o doutor Marlon Jacinto Reis para usar 10 minutos mas os 10 minutos não são rigorosos o importante é vossa excelência concentrar mas passar para os deputados todo o pensamento do movimento o juiz Marlon Jacinto Reis é diretor do movimento de combate à corrupção eleitoral então e participou como eu disse aqui no começo da elaboração da lei do ficha limpa se eu não me engano demorou mais ou menos uns 8 meses para coletar assinaturas e mais um ano tramitando aqui na casa então foi a tramitação rápida e nós queremos mais rapidez ainda para a tramitação do que nós decidimos aqui sobre a reforma política muito bom dia eu cumprimento a todos cumprimento especialmente o coordenador desse grupo dessa comissão deputado Cândido Vacareza gostaria de poder saudar todos que estão aqui nominalmente mas eu transmito um abraço caloroso ao deputado Erundina que é uma referência dos movimentos sociais na luta pela reforma política e deputado Marcelo Castro com quem tive grande oportunidade de conversar bastante ontem sobre o tema demais deputados e todos os cidadãos e cidadãs aqui presentes eu começo atendendo a um pedido do deputado Vacareza que pediu que eu mencionasse um pouco sobre como foi a campanha porque ela pode ser útil sim para alguns aspectos daqui essa rememoração porque se tratou de um momento ímpar de aproximação efetiva dos movimentos sociais organizados num diálogo democrático com esta casa e com o Senado e que deu um fruto muito bom um fruto muito bom aplaudido celebrado pela sociedade brasileira que é a lei da ficha limpa mas que partiu da mobilização da sociedade com um estímulo forte não exclusivo mas decisivo da igreja católica que na verdade desde a década de 90 se envolveu com esse tema do demoramento da legislação eleitoral primeiro obtendo a primeira lei de iniciativa popular da história que foi a lei 9840 sobre compra de votos essa unidade de organizações nascida que foi aurida no processo de construção da lei contra a compra de votos ela deu origem a energia sociopolítica digamos assim que permitiu a criação do movimento de combate à corrupção eleitoral em 2002 dois anos após o início da vigência da lei contra a compra de votos nasceu um movimento que tinha por vocação proteger a lei contra a compra de votos porque ela sofria riscos vários projetos de lei tramitavam aqui felizmente todos eles estão arquivados hoje com a perspectiva de fazer alterações que invalidavam a iniciativa popular e a defesa social institucional dessa lei acabou gerando experiência da sociedade que foi o que culminou com a chegada de um momento em que nós percebemos que nós podíamos ir mais além poderíamos parar de apenas defender a lei 9840 que em 2009 já havia levado ao afastamento de 700 mandatários especialmente vereadores e prefeitos em todo o país o número está sendo atualizado agora através de uma pesquisa que eu estou desenvolvendo em conjunto com a Universidade de Harvard e nós acreditamos que esse número já passou de mil pessoas e desde então surgiu esse processo não basta mais agora cuidar apenas da questão da compra de votos vamos mais longe pensamos em em lugar de apenas verificar os comportamentos de campanha nos preocupar um pouco mais com a o perfil dos candidatos e assim foi elaborado um projeto de lei questionado discutido na rua na sociedade aqui e depois no Supremo mas que originou uma lei que está em pleno vigor sendo aplicada uma lei que eu sempre digo tem um conteúdo pedagógico muito maior e mais importante do que o jurídico porque o conteúdo jurídico é muito bom mas melhor ainda foi o debate que ela proporcionou sobre o perfil que devem ter os mandatários o que se espera dos mandatários em termos de conduta então feita essa introdução eu quero dizer deputado vacareza que nós estamos de novo na mesma jornada agora vem aí a terceira etapa de iniciativa popular já veio aliás estamos em plena iniciativa popular por reforma política por iniciativa popular e fizemos isso porque os movimentos que são hoje 55 organizações nacionais que fazem parte da MCCE não se sentem contemplados de maneira alguma pelo modelo atual que considera arcaico obsoleto ultrapassado as vezes a gente diz até que o sistema eleitoral brasileiro está morto falta ser superado devidamente e por outro lado não nos sentimos contemplados com as diversas propostas que estavam em discussão e houve um processo trabalhoso de reuniões dessas organizações inclusive que envolveram organizações que nem fazem parte da rede num total de aproximadamente 70 organizações nacionais trabalharam a partir de fevereiro desse ano até junho na elaboração de um projeto e é um projeto completo que trata exatamente desses dois eixos especialmente desses dois eixos que o deputado Marcelo Castro mencionou que realmente são os pontos centrais não da reforma política toda que nós sabemos que a reforma política é muito mais do que a reforma do sistema eleitoral mas nós temos consciência de que o ponto de começo é esse o ponto central é esse para começar o processo e o deputado acerta exatamente no mesmo diagnóstico da sociedade civil que é de que nós precisamos centrar atenção no financiamento de campanha e na maneira como se realizam especialmente as eleições proporcionais e o projeto novo do do MCCE que tem aí os senhores devem ter acompanhado muita movimentação junto com a ordem dos advogados do Brasil estivemos em alguns eventos marcantes lá chamando a atenção do país mobilizando e recebendo muitas outras organizações até que na semana passada aliás até que anteontem nós apresentamos o movimento de combate à corrupção eleitoral e a ordem dos advogados do Brasil apresentamos uma pesquisa e bopa encomendada pela OAB por sugestão nossa no sentido de perguntar sim e a sociedade quer realmente reforma política porque foi levantada essa dúvida eu vi em debates na televisão palavras de políticos bastante relevantes dizendo não e será que a sociedade quer isso mesmo porque ninguém falou disso nas ruas não nos movimentos sociais nas mobilizações estavam falando era de passagem de saúde eu vi uma grande personalidade da república dizendo no programa Roda Viva que se tratava de uma crise de serviços públicos que não é uma população que está inconformada com uma maneira como os serviços públicos estão sendo o problema é com serviço público tem nada a ver com reforma política ninguém está pedindo reforma política e depois de ouvir pessoas de diversas áreas dizendo isso e não nos parecia razoável acreditar que porque a nossa leitura desde o primeiro momento é de que as mobilizações que alguns estão chamando de mobilizações de junho mas não é bem assim porque ainda não pararam em muitos lugares mas vamos chamar de junho porque realmente foi o apogeu o dia em que 7 de setembro está marcado aí no Brasil inteiro estão tentando convocar maior para 7 de setembro e então essas mobilizações elas elas sempre foram lidas por nós nas nossas reuniões como uma fruto da falta de possibilidade de vocalização sociedade não está sentindo canais de expressão há uma barreira entre as instituições democráticas e a sociedade brasileira que faz com que em determinado momento as pessoas se sintam não o que eu sinto não chega aonde deveria chegar eu não me refiro só a ao congresso nacional não me refiro ao poder judiciário que eu integro também me refiro não eu estou falando das instituições democráticas todas elas precisam ler esse momento com a finalidade de perceber que o que está acontecendo é que as pessoas querem cresceram muito o Brasil cresceu muito educacionalmente cresceu muito em termos de inclusão isso é inegável o Brasil tem mais gente uma massa crítica muito maior que não se contenta com o fato de simplesmente fazer uma postagem no facebook e acha que fez uma não se contenta mais a questão é as pessoas querem ser ouvidas e ser ouvido significa ter canal canal para que isso aconteça essa sempre foi a nossa leitura e o canal quando nós falamos em reforma política nós não falamos simplesmente em mudar as regras eleitorais para facilitar não sei o que simplificar nada disso nós estamos falando em mudança de canal de representação essa frase que muito se usa nos movimentos deputado tal não me representa ou o congresso não me representa essa expressão não me representa ela veio muito à tona nisso e o que nós achamos é que a sociedade e o congresso juntos tem esse dever de aumentar o canal de representação fazer há causas no sistema eleitoral vigente que massacram essa aproximação que impedem essa aproximação e impedem e distorcem a representação nós temos um diagnóstico de quais são essas causas que coincide com o diagnóstico de muitas outras forças sociais inclusive de muitos parlamentares coincide com o pensamento de muitos meios de comunicação ou seja realmente o debate que o deputado Marcelo Castro falou que há vários pontos debatidos e amadurecidos aqui também há vários pontos debatidos e amadurecidos na sociedade e junto com isso nós quisemos nessa pesquisa do Ibope testar essas teses será que nós estamos estamos loucos ou está errado grosseiramente errado quem está dizendo que não era uma crise política o que estava acontecendo não é uma crise política o que está acontecendo é uma crise de serviços ou é uma crise de representação que é uma coisa de serviço e aí nessa pesquisa o que nós observamos eu imagino que que eu imagino que todos os senhores tenham visto os resultados da pesquisa que foi massivamente difundido pela pela grande imprensa e por tudo blogs e tudo eu vi a repercussão foi imensa nós tínhamos dados como o seguinte 85% da população querem reforma política 85% 84% querem que seja para 2014 78% quase 80% da população brasileira quer a exclusão das pessoas jurídicas do leque de doadores de campanha uma pergunta clara quer que as empresas sejam doadoras de campanha praticamente 80% da população brasileira considera inadequada a presença das pessoas jurídicas no leque de doadores que é um dos temas importantes para serem considerados 92% e aí veja como há um diálogo de experiência 92% dizem que a reforma política deve ter deve ter deve partir de uma iniciativa popular veja que interessante o que que isso quer dizer as pesquisas não são para ser lidas e as pesquisas não são para ser lidas e simplesmente engolidas elas têm que pensar o que que significa o que que uma pessoa que está sendo entrevistada se coloca deve ter iniciativa na câmara no senado por iniciativa popular outras alternativas similares o que é que o que que quer dizer o que que significam esses dados no caso da iniciativa popular o que significa é que a sociedade não está muito confortável e aí eu estou sendo bastante franco bastante honesto não está muito confortável em delegar uma missão de aprontar os rumos da de 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 dessa iniciativa para setores considerados diretamente interessados que são os próprios detentores dos mandatos os partidos políticos que na visão da sociedade antes de decidirem se um projeto de lei é conveniente ou não isso eu estou falando da visão da sociedade geral estamos tentando interpretar a visão da sociedade geral antes de de decidir se um projeto de lei de uma se um determinado projeto de reforma política é conveniente para a sociedade começam os cálculos para ver como é que eu vou como é que isso vai acontecer comigo na próxima eleição se eu vou continuar aqui ou não começam os cálculos para ver qual é o partido que vai sair ganhando com isso de tal maneira que quando um partido político apresenta uma proposta ela recebe logo um carimbo com o selo daquele partido político e por isso mesmo já está condenada a sequer ser devidamente debatida pelos demais e agora falando da minha impressão que tenho andado aqui tenho conversado com parlamentares já estive em outras oportunidades inclusive falando sobre a reforma política aqui na câmara há pelo menos dois ou três anos até eu lembrava disso a impressão que se tem é que o debate realmente foi polarizado foi polarizado em termos de grupos ou partidos realmente partido tem um partido tal que tem proposta tal tem um partido tal que tem proposta tal e tem um partido tal que tem nenhum consegue chegar nem a 40% sozinho e nenhum consegue e nenhum consegue sequer debater aprofundadamente a sua proposta porque há um carimbo partidário sobre cada uma delas dizendo isso aqui não é um projeto de reforma política isso aqui é um projeto de partido tal isso aí então já se gera um nível de desconfiança em relação aos resultados que serão atingidos e quando há desconfiança não há diálogo e quando não há diálogo acaba a possibilidade de se aprovar algo concreto então nós estamos no impasse daqueles impasses bastante esclarecedores todo mundo sabe que a reforma política é necessária todo mundo sabe que a reforma política é necessária para ontem todo mundo sabe que essa é uma pauta vencida porque houve um esgotamento disso chega a haver uma dúvida sincera sobre se um dia vai haver porque o nível de ansiedade sobre isso passou da conta porque era uma reforma que deveria ter sido feita há vários anos mas que hoje honestamente falando na nossa visão de movimento de combate à corrupção eleitoral não está dada a possibilidade concreta dos grupos aqui presentes no parlamento dialogarem para fazer no máximo a minha reforma política pode fazer a reforma da lei 9.504 para manter ela aí como está para fazer uma coisa mais cosmética agora fazer a mudança do sistema fazer a mudança do financiamento na nossa opinião não acontecerá não acontecerá a não ser que haja um fator externo a não ser que se considere um fator externo que é superior aos limites da desconfiança interpartidária que é um fator externo que é o único fator externo que pode legitimamente incidir sobre um parlamento que é a vontade da sociedade a vontade manifesta da sociedade e isso pode e está sendo vocalizado nós não temos aqui a pretensão de achar que nós lá na UAB no MCCE elaboramos um projeto perfeito não temos essa mas nós temos a convicção de que nós podemos colaborar no processo de união dos diversos segmentos para tentar romper as barras da desconfiança e tornar o diálogo possível isso é feito algo que seja considerado como concreto para a sociedade concreto não cosmético ninguém vai chamar uma mudança superficial nas leis de reforma política ninguém vai achar que é reforma política mudar a data da posse que é reforma política fazer outras coisas nem mesmo nem mesmo coisas que eu considero importantes são essenciais como a questão do suplente senado não é o essencial enquanto não se mexer no dinheiro na maneira como se paga a campanha enquanto não se mexer nessa história dessa lista aberta que é a causa principal do esfacelamento dos partidos que impede a que partidos se construam como organismos poesos e a única alternativa e não é a que nós propomos nós não propomos a lista fechada mas há outras alternativas a lista aberta além da lista fechada que também colaboram com a construção da unidade partidária então estou só querendo concluir afirmando que há uma crise de representação essa crise de representação não está perdida no imaginário das pessoas que sabem que parte importante disso está na falta da reforma política no modelo de uma parte da reforma política que é a reforma eleitoral isso já é identificado como grave há uma deslegitimação crescente das instituições democráticas que tem que ser vista como algo que deve levar a uma aproximação a escutar as ruas para fazer com que essa deslegitimação pare de acontecer porque ela é ela é tudo que nós democratas não queremos nós queremos o parlamento fortíssimo nós queremos inclusive o parlamento deve ser o centro da democracia o epicentro da democracia é o parlamento e qualquer democrata que sabe disso e não interessa a ninguém o enfraquecimento dos partidos é com isso que eu quero concluir há uma há uma tendência autoritária lamentavelmente presente em segmentos da sociedade felizmente altamente minoritários que é de chegar a conclusões as seguintes não os partidos são todos errados corruptos agora nós precisamos de candidaturas avulsas precisamos de que as pessoas comecem a se lançar sem partido precisamos de permitir acabar com os partidos são teses autoritárias que valorizam o indivíduo em detrimento da construção concreta de programas de bandeiras de ideias coletivamente construídas que é o papel dos partidos políticos desenvolverem e eu quero dizer que a reforma política ela pode acontecer e que o movimento de combate à corrupção eleitoral virá para cá novamente virá para cá novamente como veio com a ficha limpa não com a finalidade de impor nada que nós não temos esse poder nesse papel mas com a finalidade de tentar gerar um debate que está paralisado está paralisado e esse debate não só tem que ser reiniciado como ele tem que ser superado porque nós temos que ir para outras pautas essa pauta é uma pauta atrasada e ela tem um defeito pior me desculpem é que ela impede outras pautas porque há outras coisas que precisam ser verbalizadas vocalizadas aqui e que não serão enquanto essas distorções forem tão graves a ponto de gerar um afastamento da sociedade sociedade quer conversar mais quer estar mais presente quer se sentir mais incluída mas enquanto isso não for feito honestamente as outras demandas vão ficar continuando sufocadas e aí o que nós vamos ter? ou nós fazemos essa mudança estratégica essa mudança pensada esse passo esse passo ou então nós vamos correr o risco de essa crise se avolumar até ter que fazer de uma maneira menos confortável eu não tenho a menor dúvida disso de uma maneira menos confortável com mobilizações ainda maiores quem sabe em plena Copa do Mundo quem sabe em véspera de eleição presidencial se isso aconteceu na Copa das Confederações o que seria isso acontecendo na Copa do Mundo no ano que vem as vésperas de uma eleição presidencial e das eleições de todos os deputados federais a coisa pode se avolumar e a energia social não se dissipa com o cacetete nem com a imposição de silêncio nós todos somos democratas e sabemos disso então eu queria honestamente dizer aqui que nós estamos aqui para ladear com essa comissão com todos os deputados com todos os senadores para encontrar uma solução que realmente signifique o passo que o Brasil faz tempo que precisa dar Obrigado juiz Marlon Reis quero passar a palavra para o senhor Antônio Lisboa da Central Única dos Trabalhadores e quero agradecer a todos que estão nos assistindo assistindo pela internet tem pessoas fazendo perguntas tem pessoas em fóruns de discussão e essa sessão está sendo transmitida ao vivo e tem várias pessoas debatendo agora sobre o que nós estamos assistindo ao término se eu tiver o dado vou vou anunciar quantos acessos houve pela internet mas além da internet essa a TV Câmara também está gravando não sei se nós estamos ao vivo agora e será será colocada ainda hoje coordenador será aberta a palavra ao término dos oradores ao término dos oradores então eu faço uma inscrição eu já estou escrevendo tá por favor Antônio Lisboa bom dia senhores deputados senhora deputada Luísa Erundina deputado Vacareza colegas aqui da mesa quero inicialmente agradecer pelo convite a Centra Única dos Trabalhadores para fazer parte desse debate e claro trazer aqui o resultado dos debates das discussões que a CUT tem feito no último período a respeito desse 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 tema primeiramente a nossa a nossa intenção e o nosso desejo de que essa discussão a respeito da reforma política no Brasil seja efetivamente feita porque nós todos que já passamos dos 30 anos de idade sabemos que no Brasil existe muito uma uma moda né de a cada período às vezes a cada 4 anos se fazer uma reforma né no sistema muitas vezes no sistema eleitoral e aí é bom que a gente se lembre nós tínhamos mandato presidencial de 4 anos que passou para 6 depois voltou para 4 depois voltou para foi eleito foi aprovada a reeleição e é sempre esse processo de reformas deputado vacareza que com a intenção ou com a vontade de se fazer algumas alterações e melhorar o sistema eleitoral na verdade faz-se mudanças para que nada aconteça de novo para que nada mude concordo com o juiz Marlon eu acho que esse é um momento muito importante para nós para todos nós democratas porque o que a gente tem visto viu nos últimos no último mês mas tem visto diariamente é a população querendo se manifestar e se a população quer se manifestar porque ela não se sente né não sente espaço de manifestação para discutir política no Brasil então essa é uma responsabilidade muito grande do parlamento mas eu reconheço ter uma responsabilidade muito grande de todos nós adultos cidadãos brasileiros cidadãs brasileiras para que a gente possa evoluir para um sistema político que de fato represente a complexidade da sociedade brasileira a CUT tem como disse há pouco feito esse debate já ao longo do tempo e nós temos algumas resoluções aprovadas no nosso último congresso no ano passado aprovadas em seminários realizados pela central e discutidos inclusive na frente parlamentar pela reforma política com participação popular cuja presidente coordenadora é a deputada Luiz Herundina que está aqui presente quais são as posições que a CUT tem aprovadas nas suas resoluções primeiro é financiamento público integral integral de campanha eu quero registrar aqui ao juiz Marlon que evidentemente nós a CUT está aberta para discutir a proposta realizada pelo MCCE e também pela OAB mas a nossa posição tirada em resoluções de congresso e em seminários é financiamento público integral de campanha depois eu quero rapidamente voltar a essa questão segundo o voto proporcional terceiro o voto em lista pré-ordenada ou seja garantindo a ordem de lista garantindo inclusive a distribuição de gêneros na lista partidária terceiro a garantia de que as representações das minorias tenham também maior condição de participação e é bom que a gente se registra eu não sei se eu estou enganado mas que me vem à memória nós tivemos aqui no parlamento um único deputado indígena que se reconhecia oficialmente como indígena que foi o deputado Mário Juruna já tem uns 30 anos isso nós temos aqui atualmente um único deputado que pelo que me consta se reconhece numa orientação sexual diferente das tradicionais que se reconhece que eu saiba sim mas se tiver mais deputado mas se tiver mais é importante significa que a coisa não está tão ruim não é isso? até porque vamos considerar que se a gente for levar em consideração a orientação sexual não haveria somente um único deputado aqui nesse plenário nessa câmara a se reconhecer como tal então o que nós estamos querendo discutir é isso é que o parlamento seja de fato o parlamento seja de fato representativo da complexidade da sociedade brasileira e não é ah, vários nós não temos nenhum problema nenhum problema com isso viu deputado não, claro então nós queremos além disso discutir qual é a representatividade das mulheres aqui dentro do Congresso Nacional a gente sabe que aproximadamente 50% da população brasileira 50% homens 50% mulheres tem um pouquinho mais de mulher não é isso? segundo as últimas pesquisas as últimas estatísticas 52% de mulheres não é isso deputado? então essas discussões tem que ser feitas para que se faça efetivamente uma reforma política e não apenas alguns eu não quero de forma nenhuma ser grosseira mas alguns arremedos ou alguns ajustes que muitas vezes em nome de fazer mudança servem para exatamente nada mudar a outra questão que para nós é muito importante o fortalecimento dos partidos políticos e por isso nós entendemos que a lista pré-ordenada é fundamental porque uma das coisas que se ouviu muito e se ouve muito hoje no Brasil é aquela história de que fora partidos inclusive inclusive nas grandes manifestações que aconteceram agora no último período é de que fora partido na verdade fora tudo que é meio oficial que é tradicional mas a gente sabe que e eu sou professor eu digo para os meus alunos o seguinte olha vamos fazer o seguinte vocês que são contra partidos políticos vamos servir como se eu fosse aqui para vocês um vendedor de carpete que traz ou de tapete que traz várias cores então já que vocês são contra partidos políticos escolham o sistema que vocês querem vocês querem o sistema da Coreia do Norte é uma boa alternativa para quem não gosta de partido político ou ainda vocês querem o sistema da Arábia Saudita que aliás acabou de punir um rapaz por ter um blog independente que nem chegava a ser independente ou o sistema do Benin o sistema da Swastlandia quer dizer se nós não discutirmos isso com profundidade nós corremos o risco deputado Vacareza de mais uma vez frustrar a população que conforme a pesquisa feita pelo MCCE e o AB quer a reforma política mas em nome de uma reforma política é o resultado dela se dar conta de que nada mudou de que nada vai mudar e aí sim a situação tende a se complicar por isso a gente tem essas preocupações e para concluir nós temos algumas preocupações que para nós são fundamentais a primeira é que essa reforma política além dessas propostas que a gente que eu acabei de citar tem uma outra coisa que é preciso a gente discutir que é o fortalecimento da democracia participativa a nossa constituição eu não sou jurista como disse o professor a nossa constituição a constituição de 88 ela fala muito é uma constituição avançada e fala muito dos mecanismos de consulta popular de participação da população mas infelizmente em muitos casos esses dispositivos nem mesmo foram regulamentados a ponto de que agora recentemente se discute o plebiscito mas primeiro se discutiu a questão da constituinte que a nosso ver e eu não estou aqui falando do que é possível do ponto de vista constitucional estou dizendo do que seria a nosso ver mais importante fazer uma constituinte para que a população diga que tipo de sistema político quer se isso não é possível em função até da impossibilidade constitucional falou-se depois em plebiscito mas também não pode fazer plebiscito quer dizer quando a própria constituição prevê as consultas populares e nós portanto achamos que esta reforma política que a nosso ver não pode de forma nenhuma ser uma reforma eleitoral sob pena de frustrar mais ainda uma população que já não confia nos políticos já não confia na política já não confia nos partidos eu não estou falando nada que não seja de conhecimento público se nós não aprofundarmos e tivermos coragem de discutir de forma plena o sistema político brasileiro correr o risco de chegar a um limite muito perigoso para a democracia brasileira portanto nós achamos que a questão da participação política inclusive da participação da democracia participativa inclusive com a possibilidade de que o eleitor possa avaliar concretamente o eleito coisa que a gente sabe também que não acontece no Brasil pode ser que o deputado a deputada tenha uma relação direta com o seu eleitorado isso é muito bom mas do ponto de vista do sistema eleitoral isso não existe no Brasil e nós achamos portanto que isso tem que ser fortalecido e por fim eu quero dizer que nós precisamos fazer com que por isso quero voltar com que a questão do financiamento de campanha não seja digamos tão é difícil a gente falar desse tema porque corre-se o risco de alguém achar que a gente está acusando mas nós sabemos que o modelo de financiamento de campanha no Brasil ele leva a um tipo de irregularidades e ilegalidades que não tem fim não tem fim eu não quero aqui de forma nenhuma como disse ser grosseiro mas eu também digo para os meus alunos não quero generalizar mas um dia um aluno me perguntou mas professor o senhor defende financiamento público de campanha o senhor quer que a gente ainda banque campanha de político e eu falei o 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 é que na maioria dos casos ou em boa parte dos casos o financiamento público de campanha já existe e eu não estou falando aqui do fundo partidário o financiamento público de campanha já existe o problema é que é ilegal né eu acho que então é preciso que a gente comece a discutir efetivamente isso concluo dizendo deputado vacareza que os senhores e as senhoras parlamentares tem uma responsabilidade imensa nesse momento imensa primeiro porque tem a responsabilidade de fazer algo diferente das tentativas ou das dos remedos feitos anteriormente e segundo uma responsabilidade histórica de transformar efetivamente o sistema político do Brasil e como disse o juiz Marlon não transforma o sistema político transforma o Brasil porque grande parte das pautas né que inclusive foram cobradas nas ruas são pautas que tem que passar pelo parlamento mas essas pautas só serão discutidas na medida em que o sistema político tiver a representatividade da complexidade da sociedade brasileira concluo por aqui muito obrigado Sr. Valdir Vicente de Barros Secretário de Políticas Públicas da UGT União Geral dos Trabalhadores Bom dia aos senhores deputados a deputada Erundina especialmente o presidente Vacareza por ter convocado as centrais sindicais primeiramente eu creio conforme o senhor colocou serão chamadas as demais representações da sociedade civil e parabenizar pela iniciativa os senhores deputados terem a iniciativa de cuidar disso agora na verdade o tempo é curto o tempo para se analisar tudo que se que se quer de uma reforma é o tempo na verdade é curto ele depende de muito trabalho e muita consulta agora eu aqui estou representando a União Geral dos Trabalhadores que em julho de 2011 no seu congresso apresentou um documento onde havia vários tipos de propostas de reforma não só reforma política várias reformas inclusive a reforma urbana e nessa para reforma política foi apresentado e aprovado no plenário do congresso algumas propostas não se aprofundou na questão do sistema político sistema de votação sistema ser presidencialista ou não não se aprofundou nisso se aprofundou apenas em apresentar propostas para um tipo de discussão de reforma então as propostas foram as seguintes primeiro ratificar e confirmar em lei a interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal sobre o pluralismo partidário previsto na Constituição onde não cabe dispositivo restritivo a chamada cláusula de barreiras que é assegurando a liberdade de organização partidária portanto o congresso não concorda com a cláusula de barreira segundo confirmar também em lei que o sistema de representação proporcional os mandatos eletivos pertencem aos partidos razão pela qual a desfiliação ou expulsão do mandatário implica a perda do mandato mudar o critério de escolha do suplente de senador pelo qual os inscritos ficam vinculados ao titular e ninguém fica sabendo quem são esses suplentes na realidade o que se vê é o suplente quando assume a cadeira tornasse senador Bione porque não obteve nenhum voto do eleitor uma solução seria declarar como primeiro suplente o candidato que ficou em segundo lugar na votação quando a escolha de um terço e os dois primeiros no caso dos dois terços financiamento público de campanha isso é um debate que se discutiu mas não se aprofundou porque é preciso que haja uma proposta eu não sei se essa proposta surgirá aqui no congresso de que tipo de financiamento de campanha é essa que pode ser um financiamento de campanha um financiamento público de campanha que traga algum tipo de alijamento alguns partidos alguns algumas siglas que não tiveram voto na eleição anterior não tenha financiamento na eleição atual isso então precisa ser discutido para ver de que forma e se será essa na verdade a solução para a questão do poder econômico fazer as eleições e cada eleição custar uma fortuna não sabemos se será isso a solução fim das coligações eleitorais proporcionais vereadores deputados federais e estaduais tal medida possibilita o fortalecimento dos partidos políticos e impede o que ocorre hoje quando o eleitor vota no candidato de um determinado partido e a coligação aliança entre as legendas acaba ele elegendo um político de outra legenda então a ideia é que não haja esse tipo de coligação para esses parlamentares defendemos a ética na política e que os processos de cassação responsabilização de parlamentares corruptos e de gestores da coisa pública se deem de forma rápida e sem fórum privilegiado aí o o último foi aprovado no congresso é que defendemos que o parlamentar que deixar de exercer um cargo que desejar exercer um cargo no executivo terá de renunciar ao seu mandato se for vereador o deputado assumiria o primeiro suplente mas votado dentro da coligação no caso do senador o suplente só exerceria o mandato até a eleição seguinte seja qual for e quando a população elegeria o novo senador portanto esse é um debate que houve em 2011 que deverá ser atualizado na próxima plenária que vai se realizar agora 13, 14 de agosto com cerca de mil entidades sindicais filiadas ao GT portanto eu quero parabenizar mais uma vez o congresso a câmara dos deputados por trazer essa discussão e chamar a sociedade civil para discutir não discordo do juiz quando ele se refere a um processo mais amplo e um tipo de reforma mais ampla mas eu como diria como eu comecei dizendo não há tempo não há tempo para essa próxima eleição pela constituição que se tem pela legislação que tem de se fazer uma reforma como está sendo apresentada porque o sistema político brasileiro vem do império brasileiro ele vem se adaptando desde o império não dá para você mudar uma coisa digamos em um ou dois meses num negócio para ser perene portanto nós achamos que deve haver um debate mais profundo fazer esse tipo de reforma que está sendo apresentada para essa próxima eleição mas com um compromisso de acabar da outra eleição durante um ano se discutir uma reforma profunda no sistema político brasileiro e são as ideias que a gente tem as ideias que deverão ser aprimoradas por nós nessa plenária de 13 e 14 agora de agosto portanto seria até eu faço um apelo ao deputado Vacareza que o que tiver de proposta apresentada que possa nos ser encaminhado para que a gente possa analisar nessa plenária de 13 e 14 de agosto em São Paulo é somente isso e eu quero agradecer nossa palavra para o senhor Valdir presidente de Barros da UGT acabei de falar desculpe o Valdir acabou de falar eu saltei desculpe é Paulo Vinícius da Silva Santos da Silva da CTB bom dia senhores e senhoras é a central dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil agradece o convite da Câmara dos Deputados para poder debater o tema nós somos a mais nova das centrais sindicais reconhecidas com cerca de 10% da representação das entidades sindicais estamos completando 5 anos teremos o nosso congresso agora de 23 a 25 de agosto no AEMB em São Paulo com cerca de 1.500 delegados que debaterão dentre outros assuntos a questão das novidades trazidas com a saudável manifestação popular mobilizações em todo o Brasil das quais inclusive eu pessoalmente participei e que tem todo esse impacto sobre o sistema político e a sociedade resgatando a importância do papel da mobilização social para impulsionar as mudanças no entanto eu queria confessar uma certa descrença de que através do próprio sistema político brasileiro seja possível mudança de vulto não por uma questão de personalizar ou de atribuir responsabilidades individuais mas pela própria origem do sistema político atual que é um sistema político baseado num pacto mas sobre um pacto que foi construído em situações em uma situação difícil eu queria lembrar que em 74 em março de 74 quando é pronunciado o discurso da reforma da abertura lenta, gradual e segura marcado por uma série de ameaças esse processo da lenta lento, gradual e seguro só vai se completar em 1988 portanto 15 anos depois três mandatos presidenciais aonde você tem uma ampla margem de manobra para definir hoje o atual sistema político e várias das suas características então eu tenho a impressão de que não é tão fácil que num tempo curto como o que o colega da UGT menciona seja possível enfrentar problemas de natureza estrutural que tem a ver com a própria característica da sociedade brasileira no sentido das críticas que o povo coloca porque o povo está certo em observar que não encontra eco na representação política do parlamento às suas aspirações por uma série de razões mas eu penso que isso faz parte de uma crise mais ampla da democracia que durante o século XX foi um dos principais debates nas ciências sociais eu sou sociólogo e que chegou no final do século XX caracterizado por uma democracia que a gente chama de chumpeteriano uma democracia marcada pela pela restrição da participação popular à sazonalidade do voto e isso como critério principal da democracia junto com a participação dos partidos como todo limite da participação nesse sentido é muito negativo que percebendo o poder que os partidos tem dentro do parlamento que é um poder que não é um pequeno poder acho que o episódio da presidenta da república propõe um plebiscito onde o povo pudesse se manifestar sobre as características fundamentais das mudanças que desejaremos no sistema político ser negado a partir do próprio sistema político ilustra não apenas o poder dos partidos políticos mas também os limites dessa mediação que nós inclusive fazemos de boa fé mas eu queria manifestar essa descrença porque de saída a resposta é que não é possível essa manifestação popular através do plebiscito e eu penso que isso está vinculado a esse resultado outro elemento que eu queria agregar é que talvez puxando a esperança para poder tentar não ficar também numa fala absolutamente negativa o consenso em torno do prejuízo que é a fusão do sistema político com o poder econômico tão evidente na política brasileira a partir do financiamento privado de campanhas é algo tão escandaloso e tão claro que talvez isso pudesse ser modificado no processo atual mas a partir de uma consciência muito grande do parlamento no sentido de interpretar o clamor da sociedade eu tenho dúvida de que uma série de outras medidas pudessem ocorrer mas que é claríssimo que esse é o ponto nodal da crise do sistema político brasileiro eu acredito que é porque é nele que está a raiz da ausência de representação das mulheres no parlamento é daí que está a ausência de representação dos negros e negras no parlamento é daí que vem a pouca representatividade da representação dos trabalhadores e trabalhadoras no parlamento e nos poderes que nós observamos quer dizer então eu acho que esse tema do financiamento da negativa do financiamento privado da campanha seria de fato a mudança que talvez pudesse arejar de alguma maneira o sistema político brasileiro diante do sentido de uma resposta imediata às ruas no entanto eu queria também observar que outras medidas que aparecem no debate sobre a reforma política tem o sentido exatamente oposto ao sentido das ruas ora se há uma crise dos partidos políticos na sua identificação com a população uma proposta duas propostas como a proposta do voto distrital e a proposta da cláusula de barreira que nas experiências democráticas onde foram aplicadas sempre levaram a restrição da participação mesmo partidária vai no sentido contrário às esperanças de maior participação quer dizer vai no sentido não de porque o problema da democracia brasileira o centro do problema ele não reside nos pequenos partidos não é possível atribuir que sejam os pequenos partidos que sejam os principais protagonistas de escândalos ou os principais protagonistas das políticas governamentais ou os principais protagonistas da própria definição do sistema político que nós temos então a mera redução do universo partidário de per si além de ser como de fato refletiu bem o Supremo uma coisa preocupante para a democracia porque também coloca um critério digamos assim de mercado eleitoral sobre as regras de hoje porque de fato é o poder econômico que define boa parte do resultado eleitoral ele acaba indo na contramão do que seria uma ampliação do acesso do povo a influência no processo político brasileiro uma coisa que a Constituição de 88 como parte das características avançadas que a compõem porque é uma Constituição avançada apesar das limitações que ela foi elaborada pela vigência do regime militar e a transição que havia no governo do Sarney mesmo com todas essas dificuldades ela coloca o tema da participação popular que tem uma novidade nesse último período de 10 anos que é o surgimento dos conselhos de políticas públicas em todo o Brasil o aprofundamento das conferências nacionais sobre temas das políticas públicas do Brasil que permitem a população dialogar sobre as políticas públicas e que muito tem contribuído para que o Parlamento bebendo nas suas resoluções possa inclusive propor um conjunto de iniciativas que visam a atender aos anseios e às expectativas da população no entanto toda essa estrutura de participação popular ela não tem no geral eficiência quanto ao controle ou então de obrigatoriedade em relação aos seus clamores de aplicação de políticas públicas sem vinculação nenhum ao debate orçamentário ela também não tem grande apoio do ponto de vista da qualificação e do apoio que o Estado dá às organizações da sociedade que se viu no sentido da qualificação da sua intervenção política junto aos poderes e junto ao debate do orçamento das políticas que é necessário o movimento social tem reivindicações que para ter essa transposição para o sistema político necessita de uma mediação e o Estado não assegura um aporte que permita maior qualificação e uma participação maior desses setores e acredito que o tema do plebiscito e do referendo da possibilidade de determinadas questões que às vezes engancham no sistema político sejam colocadas para a população e do parlamento aceitar isso talvez essas medidas sejam muito mais importantes no sentido de ampliar a identidade da população com o sistema político do que a adoção de medidas restritivas da democracia como é o caso da cláusula de barreira e do voto distrital queria também colocar que parte dessa crise se deve a razões que não são de natureza exclusivamente política mas que tem a ver também a questão econômica no sentido de o sistema político brasileiro não apenas ter uma grande influência do poder econômico mas também ter grande ineficiência nos serviços públicos isso surgiu ou seja quando nós estamos falando de serviço público quando nós estamos falando de acesso universal à educação quando nós estamos falando de saúde nós estamos falando na verdade de insatisfação gerada pela insuficiente inclusão dos brasileiros enquanto cidadãos plenos na nossa pátria e estamos falando isso depois de um período de 10 anos de avanços sociais e políticos que levam a população de fato a querer mais eficiência e que curiosamente contra a prédica anti-estado pelo livre-mercado vão no sentido de pedir inclusive mais eficiência do estado portanto mais estado no entanto às vezes para além da questão da corrupção e da ineficiência administrativa é preciso destacar que a situação do Brasil em relação ao seu protagonismo ao definir o seu próprio projeto nacional de desenvolvimento ela é completamente digamos assim submetida ao domínio do capital financeiro do rentismo que existe e que hoje por exemplo morde aproximadamente 47% do orçamento da união aforo que come dos estados e dos municípios colocando limites objetivos para as políticas públicas atenderem aos clamores de igualdade e direitos que a população tem essa causa estrutural de natureza econômica ela inclusive passa ao largo mesmo desse congresso mesmo dos poderes públicos haja vista a força com que tem propostas como autonomia e independência do Banco Central que na prática é vinculação ainda mais excessiva do Banco Central ao sistema financeiro e outras e o fato de existir a desvinculação das receitas da união ou então o fato de não haver qualquer possibilidade de impedir esse tipo de política como superávit primário que isso signifique ainda hoje o que se chama de responsabilidade econômica quando na verdade significa a migração de milhões bilhões mais de 100 bilhões de reais por ano do orçamento pago dos impostos do povo para poder atender ao interesse de uma elite rentista uma coisa muito pior do que a dimensão da corrupção e que não tem como passar por dentro desse debate da reforma política então é preciso dizer que essa insatisfação em relação ao Estado também se vincula à própria incapacidade do Estado capturado pelos interesses do rentismo de implementar políticas públicas que de fato vão no sentido de atender aos clamores da população e aí isso se soma a uma situação de monopolização dos meios de comunicação que foram partícipes foram solidários à ditadura militar não é os grandes as grandes redes de comunicação foram constituídas naquele período nesse período chamado de transição lenta gradual e segura o que coloca uma blindagem muito pesada do poder econômico do capital financeiro e da mídia monopolista que submete o conjunto da política e limita muita possibilidade de maior arranjamento do Congresso nesse sentido diante de uma situação tão difícil talvez esse gesto de uma postura de desvincular o poder econômico tão claramente colocado como é aquele que financia o conjunto das campanhas como não esperar que quem financia as campanhas eleitorais cada vez mais caras com estruturas gigantescas poderes econômicos imensos como esperar que isso não exija uma contrapartida e que isso não seja a principal fonte de corrupção no sistema político e de pressão econômica indevida sobre a consciência livre dos parlamentares e sobre a possibilidade de eles exercerem livremente seu mandato como não não exigir que isso acabe ou seja que os parlamentares não estejam submetidos no processo do financiamento da campanha eleitoral aos poderes econômicos e mais como não perceber que hoje concretamente quem é do povo e não é vinculado à empresa não tem voto nem tem possibilidade de concorrer daí o surgimento de propostas demagógicas e de fato autoritárias como essa proposta das campanhas avulsas que expressam na verdade isso em alguma medida quer dizer o povo não tem lugar para fazer para fazer a política e para a representação então talvez o dilema seja esse como assegurar essa participação ao povo e como diminuir esse poder indescritivo do poder econômico sobre a política brasileira então eu acho que de fato o tema do financiamento público exclusivo da campanha a proibição das pessoas jurídicas a proibição das pessoas jurídicas serem financiadoras claras e uma rigorosa regulamentação do que seria o financiamento público no sentido de lidar transparência no sentido de aumentar os controles talvez fosse uma resposta consequente que o parlamento poderia dar aos anseios que são muito superiores então eu queria dizer isso as expectativas do povo são muito superiores à capacidade do sistema político atendê-las mas eu tenho a impressão que esse tema poderia de fato pelo menos abrir um horizonte para que a luta democrática pudesse se dar de maneira mais clara sem tantas amarras que na verdade são as razões pelas quais há pouca diferenciação política entre as diferenças entre as diferenças forças políticas e os diferentes programas de governo engessado por uma estrutura de poder dessa magnitude é difícil não exigir que qualquer partido por mais bem intencionado que esteja na presidência da república ou nas prefeituras ou nos governos estaduais não tem ele mesmo que propor arranjos consequentes com essa correlação de força para sair dessa correlação de força eu tenho a impressão que o caminho tem que ser de fato a coibição do abuso do poder econômico na forma do financiamento público das campanhas eleitorais para que de fato a juventude os trabalhadores as mulheres negros e negras os homossexuais as lésbicas os gays é impressionante como a gente percebe um certo incômodo quando trata do tema para que a população na sua diversidade possa ela também participar do processo político levando ao fortalecimento da democracia brasileira agradeço a todos os participantes peço para ficarem aqui na mesa agora nós vamos abrir a palavra para para os deputados e tem uma lista prévia eu vou adotar o seguinte regra na próxima audiência pública nós vamos fazer quatro eu vou deixar a lista de inscrição ali para as pessoas se inscreverem assim que chegarem quem quiser por ordem porque pode ser que tenha reclamações eu já estou como tem dez pela ordem eu escrevi o seguinte espiridão a mim que pediu antes de sentar na cadeira Cirquiz Marcelo Castro Leonardo Gadelha Sandro Alex Luiz Erundina Bezoine Marcos Pestana Rodrigo Maia e Miro Teixeira não sei se você havia pedido teve um que eu esqueci agora não vamos dois não dois não cinco cinco minutos então vamos fazer o seguinte gente não nós ainda não estamos numa fase de debate vamos colocar três minutos porque ainda são nós não deu nem onze horas ainda então vamos lá espiridão a mim vamos vamos convidar três minutos mas eu não vou ser rigoroso não vamos aderir ao UFC vamos manter o sistema do boxe três minutos três minutos em primeiro lugar quero me congratular com todos os participantes pela sua pelo enunciado das suas ideias das suas preocupações e vou dividir a minha breve intervenção que é muito mais de aplauso e de ressonância das suas palavras ressonância muito respeitosa há três comentários queria que o doutor Marlon vou dar a sugestão leia o livro A Grande Degeneração Nile Ferguson os quatro pilares do da civilização ocidental estão corruídos o primeiro deles é a representação política nós estamos tratando disso aqui estão mesmo o você não me representa vai esbarrar com todas as alternativas do sistema eleitoral não há proposta que não seja considerada iníqua até porque quando eu falo em distrito eleitoral o burgo podre ou seja a assimetria do número de eleitores que já existe no Brasil no Brasil não vale um princípio democrático e ninguém vai fazer valer de um homem um voto não existe isso no Brasil em São Paulo nós temos um deputado que precisa de 700 mil eleitores graças a Deus deve ser um milhão em Roraima 50 mil então não há como você montar distrito eleitoral que respeite essa característica então todos os sistemas o que eu acho que nós temos que levar em conta independente das minorias que tem que ser representadas das cotas etc é que o voto é o fundamento da democracia e quanto mais distantes estivermos de um homem um voto mais fraudulento será o sistema independente de forma de financiamento que também é muito importante segundo o capitalismo que nós vivemos é o segundo fundamento a alavancagem está aí expressa inclusive na erosão de alguns impérios alguns aqui outros no exterior mas os daqui a gente conhece um pouco mais a sua trajetória recente alguns deles acompanhados do famoso X da incógnita que se usava no meu tempo das demonstrações das equações não é assim professor? o X da equação terceiro sistema judiciário não preciso dizer que se o Brasil assistiu quantos brasileiros assistiram a julgamentos não sei mas sei que no ano passado aliás no primeiro semestre perdão no segundo semestre do ano passado o Brasil acompanhou se foi um espetáculo se foi devido ou indevido não sei se foi justo ou injusto menos ainda mas a sociedade assistiu massivamente e a convicção e a convicção não só neste caso de que a impunidade ou pelo menos a punição não é ampla, geral e restrita é um sentimento popular brasileiro justo ou injusto é e o quarto são as organizações sociais elas também estão em crise desde as ONGs até as formas de representação do trabalhador eu como professor da universidade e aí concluo em Santa Catarina participei da desvinculação da nossa apufs da CUT foi votado agora para receber a carta sindical aí eu entendi o que quer dizer cláusula de barreira então eu acho que todas todos esses pilares tem que ser repensados a nossa missão aqui é fazer uma reforma política e eu acho que o princípio do homem um voto deve ser o nosso norte é só isso que eu gostei de colocar agradecendo as extraordinárias contribuições do senhor Deputado Serquiz Bem a primeira coisa a levar em consideração é que esse debate sobre a reforma política ele é recorrente a diversas legislaturas e eu acho que a coisa a se evitar é aquela famosa guerra de posições da primeira guerra mundial ou seja estamos aqui trincheiras ali trincheiras uma guerra uma guerra de posições nada se move segunda coisa que eu queria colocar do meu ponto de vista o caminho mais justo é o caminho daquilo que eu não chamaria e o erro foi ter chamado de constituinte exclusivo acho que a palavra constituinte foi problemática seria um corpo legislativo especial extraordinário que poderia ter sido até eleito na próxima eleição 2014 paralelo ao congresso nacional que se dissolveria uma vez concluído seu trabalho o problema de ter chamado isso em certo momento de constituinte gerou toda uma desconfiança de que ele pudesse ir além eu acho que isso aí foi um erro de comunicação terrível e a bola voltou para esse mesmo congresso que vem fracassando a pelo menos umas dez legislaturas a fazer a reforma política o que nos coloca diante do seguinte princípio da realidade que de fato ou será aqui dentro e no senado ou não será e para que possa ser aqui dentro ninguém será totalmente contemplado nas suas teses eu digo que a partir da minha tese é muito similar àquela que foi aqui exposta pelo representante da CUT eu sou daqueles que acredito que a raiz do mal da política brasileira está no nosso sistema eleitoral de votos jabuticaba é uma modalidade de voto proporcional que praticamente só existe no Brasil que é o voto proporcional personalizado isso cria além de uma série de outros problemas isso cria uma cultura política de profundo individualismo de cada um por si e Deus por todos que desmantela completamente os partidos porque o teu principal adversário eleitoral é seu colega de partido e da margem justamente cria todas as condições propícias à corrupção eleitoral eu não sei que vitórias mas o movimento que o Marloc representa tão dignamente já pode contabilizar mas eu ando pelo meu estado Rio de Janeiro que não é dos mais atrasados do ponto de vista político e em cada município vejo dezenas de centros assistenciais vejo cabos eleitorais se preparando para já comprar um monte de votos na próxima eleição quer dizer na verdade hoje e isso não é uma questão só do Congresso Nacional as câmaras de vereadores que é onde a política começa a se gestar as assembleias legislativas a composição delas é uma enorme proporção constituída de pessoas que se elegem com base no seu centro assistencial onde dão assistência médica ou doutológica de todo tipo material de construção serviço de despachante muitas vezes até requisitando pessoas do poder público médicos dentistas do poder público para fazer atendimento nesse centro assistencial e um indivíduo desse ele foi surpreendido pelo jornal nacional no ato de pedofilia aquelas pessoas vão continuar votando nele da mesma maneira diferente daquela minoria jurássica da qual faço parte a cada eleição mais estreita do voto de opinião que uma notinha negativa numa coluna tipo do Anselmo do Gosno no Rio ou qualquer coisa você já está desgraçado na próxima eleição então o voto todo vai embora não mais que de repente e por outro lado existe a compra direta de votos eu me lembro uns anos atrás quando eu ainda era muito ativo na direção do Partido Verde fui ao Mato Grosso do Sul que é um estado extremamente adiantado numa série de coisas tem toda uma questão ali de internet super adiantada parece o interior de São Paulo para todos os efeitos sentei numa mesa de bar numa roda de políticos e toda a conversa que eu ouvi era a respeito de técnicos de compra de voto como é que você compra a voto e tem certeza que o cabo eleitoral de fato vai entregar esses votos para você e dar para o seu adversário que também comprou os mesmos votos então essa é a questão então o diagnóstico da realidade nós todos temos a questão é a solucionática e a solucionática ela passa essa negociação aqui dentro criativa onde ninguém vai conseguir emplacar 100% da sua tese então eu por mais que eu seja até hoje um pouco menos do que era antes favorável o sistema espanhol ao sistema português ao sistema argentino que por acaso nesse momento é muito criticado na Espanha na Argentina eles escolhemos dizendo que ela é partidocrácia em Portugal também não gosta não tem ninguém satisfeito com o seu sistema eleitoral mas por mais que a partida eu defendesse essa tese eu vejo a necessidade de uma série de mediações por isso me inclino para sistemas de natureza mista onde a gente consiga por um lado fortalecer os partidos por outro lado consagrar quem tem de fato voto quem tem de fato voto consagrar isso e fazer com que basicamente a gente consiga alijar do processo e sem voto o baixo clero que se elege na rabeira dos processos da forma com que eles se dão e procurar regionalizar a disputa e radicalmente baratear a campanha a discussão sobre financiamento eleitoral é complicada eu sou pessoalmente favorável ao financiamento público exclusivo não vejo a menor possibilidade disso emplacar dessa maneira porque existe uma hostilidade enorme na sociedade em relação a essa questão e não adianta por mais argumentos que você dê e esses argumentos podem ser muito convincentes se as pessoas não aceitam a noção de que o dinheiro dos impostos dela será usado para campanhas eleitorais embora isso já aconteça porque se pode utilizar parte do fundo partidário em campanhas eleitorais todo mundo sabe disso mas isso não vai passar então o que eu acho que é possível é viável é estabelecer limites claros para qualquer tipo de contribuição estabelecer que em cada eleição a justiça eleitoral ela coloca um limite por outro lado estabelecer um ordenamento da propaganda eleitoral que diminua radicalmente as demandas de gastos por exemplo se em vez de programas sofisticadíssimos de televisão feitos por marqueteiros que ganham dezenas de milhões para fazer campanha a campanha eleitoral fosse restrita a programas ao vivo animados por jornalistas que entrevistassem e aí os partidos poderiam até eles de comum acordo acertar como é que seria se seria uma dinâmica de cada candidato ao vivo se coloca ou se é um debate entre candidatos mediado por jornalistas enfim as formas são várias mas uma vez que se faz como aqui por exemplo uma das sugestões do do Marcelo Castro que não vejo aqui mas ele diz ele diz o seguinte limitação do poder dos marqueteiros das campanhas de TV eu diria até eliminação programas ao vivo pronto acabou então de um lado barateia-se radicalmente as campanhas por outro lado se estabelece limites e já vou concluir e situações equitativas quer dizer a contribuição só pode ser feita por partido eu por exemplo defendo um sistema misto em que uma proporção metade 40% é eleito por uma lista e a outra o outro componente é eleito por grandes distritos eleitorais distritos pode ser de 8 de 7 de 5 é uma questão de negociação então a exigência de limitações a exigência de um tratamento econômico entre candidatos no caso dos distritos me parece que é algo que nós poderíamos avançar então e para concluir seu presidente me parece que nunca foi tão verdade aquela expressão que o ótimo é inimigo do bom o que nós poderemos eventualmente aqui eu acho que a probabilidade maior é sempre que o destino disso que está sendo tentado aqui seja igual ao das outras N tentativas mas existe uma tênue possibilidade eu acredito de se chegar aqui numa fórmula que represente um passo adiante importante muito bem eu quero anunciar a presença do deputado Ranieri Paulino do deputado Sérgio Leite do deputado Edson Andrino Ranieri é deputado pela Paraíba deputado estadual Sérgio de Pernambuco e Edson de Santa Catarina são deputados estaduais representando a UNALI a União Nacional dos Legislativos Estaduais obrigado pela presença de vocês esse aqui foi lavar as mãos vamos convidar o deputado Leonardo Gadelha quando o Marcelo chegar eu chamo ele também porque ele se inscreveu antes senhor presidente eu quero inicialmente apenas consignar o interesse da UNALI de participar de uma das próximas audiências públicas que esse grupo vier a promover senhor presidente eu quero crer que a oitiva atenta dos quatro expositores dos dois parlamentares que me antecedem nos permitem fazer o primeiro decreto de que nós não podemos mais tratar com maniqueísmo a questão da reforma política ela não contrapõe bons e maus existem conceitos muito sérios levantados pelas quatro instituições que fizeram uso da palavra e que são frontalmente contrários uns aos outros o que mostra são entidades sérias parlamentares igualmente sérias bem referenciadas pela população brasileira o que comprova que esse debate sobre a reforma política não pode e nunca vai contrapor bons e maus isso colocado eu quero reiterar o que disse na minha primeira participação no nosso encontro de conformação do grupo nós precisamos de uma bússola ao meu ver essa bússola reside no fato de que nós precisamos mitigar se não eliminar o impacto do dinheiro no resultado das eleições esse pra mim é o norte da reforma política se nós conseguirmos eliminar ou pelo menos mitigar nós teremos feito muito pelo processo democrático no Brasil e acho que o parâmetro para avaliarmos se formos bem sucedidos ou não é justamente o que foi dito por alguns expositores nós temos nos parlamentos uma representação que corresponda mais vida dignamente à demografia brasileira ou seja nós temos mais mulheres no parlamento nós temos mais negros no parlamento nós temos mais jovens no parlamento se nós conseguimos fazer com que isso aconteça certamente a reforma política que nós promovermos terá sido bem sucedida colocar dessa bússola e colocar desse parâmetro que eu acho que serve para mensurar o resultado do que nós vamos fazer eu acho que a partir do que já foi colocado hoje a gente já pode fazer algumas discussões pontuais a primeira que eu quero fazer talvez para mim a mais importante a mais cara diz respeito ao sistema proporcional eu acho que a gente precisa para debater o sistema proporcional e a gênese do seu surgimento por que alguém propôs o sistema proporcional? para que as minorias tivessem acesso aos parlamentos essa é a questão preponderante a questão primordial todos tem que estar representados no parlamento todos os segmentos da sociedade tem que ter pelo menos um assento no parlamento é claro que o modelo foi desvirtuado no Brasil está muito patente está muito evidente está claro foram criados partidos de aluguel que servem únicamente para engrossar o tempo de televisão no período de campanha e a gente tem que criar mecanismos que permitam a eliminação desses partidos se é uma cláusula de barreira ostensiva ou se nós vamos fazer isso paulatinamente é uma discussão para promovermos aqui mas é necessário que a gente reduza um pouco o espectro político nós não precisamos de 40 agremiações talvez com 10 agremiações todos os matizes ideológicos estejam representados desde a extrema esquerda até o 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 Era a necessidade de nós mantermos o sistema proporcional de um aprimorarmos, é verdade que nós precisamos aprimorar, um aprimorá-lo é uma possibilidade, talvez, da criação da federação de partidos, é uma ideia que sempre me agradou, que se obrigue os partidos que se coliguem a conviverem juntos durante toda a legislatura. Se eles puderam trabalhar juntos a cooptação dos votos, eles podem e devem trabalhar juntos a defesa das suas ideias ao longo de toda uma legislatura. E eu acho que isso eliminaria um pouco o caráter rentista de alguns desses partidos que foram criados únicamente e exclusivamente com esse objetivo. Outra questão importante é essa do suplente. Eu acho que a eliminação da figura do suplente pode até ser interessante, mas eu quero chamar a atenção para uma discussão que nunca é feita. Conceitualmente, qual é a diferença entre um suplente de senador e um vice-prefeito e um vice-governador? Eles são substitutos eventuais. Na ausência do titular, assume o vice-prefeito ou assume o vice-governador? Na ausência do titular de senador, assume o seu suplente. Com uma diferença básica, o vice-governador ou o vice-prefeito custa dinheiro ao erário, eles recebem salário. E o suplente de senador, não. Eu só acho que não se pode dissociar a discussão sobre suplente de senador da discussão sobre vice-prefeito ou vice-governador, que eu nunca vejo ser feita. Ou uma coisa é boa e a outra é ruim, isso eu não consigo conceber. Ou as duas são boas ou as duas são ruins. Então eu quero colocar no mesmo ponto essas duas discussões. Financiamento. A meu ver, o problema não está em quem doa, mas como doa. O grande problema das campanhas não é o dinheiro que é declarado. O grande problema das campanhas é o dinheiro que não é declarado. Esse é que é o custo mais elevado e mais nocivo das campanhas. Então a gente não tem que se preocupar tanto com quem doa, mas como doa. Saber se toda aquela campanha, o que foi declarado, efetivamente foi o que aconteceu no transcurso da campanha. Acho que esse que tem que ser o nosso foco. Se pessoa jurídica, pessoa física, acho que é uma discussão que cabe, é oportuna, mas não acho que seja o cerne da questão. O cerne é o que é declarado, efetivamente foi o gasto da campanha. E mais, qual é a forma de gasto desse dinheiro? Não é na computação de cargos eleitorais e não é esse o mais pernicioso aspecto da campanha política no Brasil? Acho que esse também tem que ser um foco desse grupo. E por fim, retomar a ideia que foi trazida uma vez mais pelo deputado Sikis, que é daquela minha proposta, que eu não vou mais chamar de constituinte exclusiva, porque sei que essa terminologia causa muitos problemas, mas da criação de um corpo legislativo autônomo, que seria dissolvido após a finalização dos seus trabalhos, que estaria submetido a uma quarentena política e que teria o seu desiderado também submetido a um referendo popular. Sei que nada contra a corrente, uso uma vez mais as palavras de Cazuza, às vezes é só para exercitar mesmo, mas acho que essa é uma ideia que poderia e deveria ser discutida. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Quero cumprimentar aqui a mesa, respeitar o posicionamento apresentado em seu parlamento, onde todos estão contribuindo para mudanças que o Brasil exige. Exige aqui, como exige também nos órgãos, nos sindicatos, enfim, existem erros também em eleições sindicais, fraudes, problemas na própria OAB, batalhas campais, pseudo-dirigentes, presidentes que trabalham em benefício próprio, enfim, a população cobra de todos nós, inclusive dos sindicatos, que merecem discutir regras básicas também de eleições nos sindicatos. Agora, eu quero iniciar abordando um tema que diz respeito a todos, a todos os brasileiros, àqueles que querem ver mudanças e àqueles que também não querem representação. representação. Ninguém me representa. Nós temos que partir do princípio que nós, enquanto parlamento, representamos todos os cidadãos. E, portanto, eu já disse isso na primeira reunião do grupo, e quero registrar novamente nessa segunda. Eu levanto a bandeira do voto facultativo, do exercício do direito de todos, inclusive aqueles que não querem representação, não querem participar. Nós temos que dar o reconhecer este direito, que é o de exercer o voto, não como obrigação, como dever, e sim como um direito. Reconhecer aqueles que não querem votar, que não querem ter representação nem partido, é a maturidade da democracia. E nós devemos seguir o exemplo de países que já adotam este modelo do voto facultativo, que, aliás, no Brasil já existe entre jovens, pessoas mais velhas, e nós vemos que os jovens, mesmo com o voto facultativo, exercem esse direito, e criticam, questionam, opinam. E não foi o voto facultativo desses jovens, de 16 a 18, que prejudicou a democracia, como muitos apregou, dizendo que com o voto facultativo teremos problemas graves no país. Não teremos. Com o voto obrigatório, que nós teremos, no mínimo, 25 a 30% dos próximos votos nulos, nas eleições do Brasil do ano que vem. Nós estamos obrigando as pessoas a votarem e elas vão até a urna para dizer nulo. Então, me parece lógico que essa pessoa tem o direito de dizer, não quero votar, não quero escolher, não quero representação. E para aqueles que querem representação, querem discutir, querem mudanças, querem participar, criticar, acompanhar os deputados, governadores, presidente, para esses nós abrimos o debate da mudança que se estabelece através de sistema e financiamento. Aliás, tenho absoluta convicção que em uma pesquisa no Brasil, se tivesse claramente para a população a pergunta se é a favor do financiamento público de campanha, eu tenho absoluta convicção que a maioria diz não. Porque eu já fiz essa pesquisa, doutor Malo, no Paraná, e com 97%, o Paraná disse não. Não fiz ainda, no país inteiro, uma pergunta clara e objetiva sobre financiamento público de campanha. E eu até hoje não tive a resposta de três questionamentos sobre financiamento público, que é, de onde virão os recursos? É do orçamento? Mas é da saúde, da educação? Segundo, para quem vai? Quem vai receber? Como será distribuído? Quanto será? Mas isso não significa que eu concorde com o financiamento privado de pessoa jurídica. Porque se pessoa jurídica não vota, por que ela doa? Doa por um interesse. Então, absolutamente verdadeira a opinião da população dizer, não deveria doar. Porque nós não podemos simplesmente tirar do financiamento privado para o público. Porque o problema da eleição não é nem o público nem o privado. É o dinheiro. Nós temos que diminuir o dinheiro das eleições. O custo do voto no Brasil é um absurdo. Perante qualquer democracia moderna. Agora, nós simplesmente deixarmos de colocar um financiamento privado, que deve ser de pessoa física com limitação, é a minha opinião, com respeito a todos os parlamentares e aos demais, mas no financiamento público você não tem a certeza de que vai parar o Caixa 2, que não vai ter doação irregular, e simplesmente você vai pegar um dinheiro da população, o qual nós somos aqui eleitos para fiscalizar, e estaremos nos apropriando desse dinheiro. Com relação ao fundo partidário, me parece que não é legal, ilícito, você pegar dinheiro do fundo partidário para colocar em um candidato. Não é, deputado Guilherme? Me parece que isso é proibido. Então, eu quero externar aqui o meu posicionamento contrário ao financiamento público, porque a população entende que isso não é correto. E aí, você vai ser eleito com o financiamento público e vai receber pelo cargo que você foi eleito com o dinheiro do povo? Nós temos que limitar o financiamento de pessoa privada. E com relação ao sistema, finalmente, senhor presidente, eu defendo o distrital, que é o que representa uma região, o qual você pode confrontar as ideias com o representante, cobrar daquele representante, e poder questionar esse representante. Claro que esse debate nós estaremos fazendo nas próximas audiências, mas eu quero deixar aqui o início de trabalhos, reconhecendo o direito de todos, inclusive aqueles que não querem representação, que é o voto facultativo. Muito obrigado. Presidente, colegas parlamentares, eu quero saudar e agradecer a presença, quero saudar e agradecer a presença dos companheiros, dirigentes sindicais, lideranças sindicais, e não vou me manifestar frente a um tempo muito curto, três minutos ou um pouco mais, sobre as propostas que foram trazidas aqui, que estão sendo objeto de reflexão e de reação dos colegas parlamentares que aqui estão. O farei no curso dos debates, que vão se seguir durante algum tempo, está dado aí para o trabalho desse grupo, representando aqui a bancada feminina, de modo a ter o foco, evidentemente, naquilo que interessa a democratização do sistema político-partidário eleitoral, na concepção do acesso da igualdade de direitos, às diferenças de gênero, de raça, de etnia, de preferência sexual, enfim, às diversidades que precisam ser consideradas e incluídas e incorporadas ao processo democrático em nosso país. Mas eu queria me ater, senhor presidente, e colegas, em relação ao que aconteceu nas falas que trouxeram aqui os companheiros sindicalistas. Eu também, Paulo Vinícius, como você, eu também tenho uma dose grande de descrédito, porque eu estou aqui há 14 anos, desde que eu cheguei aqui, que eu milito nessa causa, nessa questão, articulando com a minha participação nos movimentos sociais, nos movimentos populares, mas eu luto contra esse descrédito, porque o descrédito já gera desânimo, gera desalento e gera, portanto, desmobilização. Você se desmobiliza, você perde a perspectiva do possível, do viável, e vocês, a presença de vocês aqui, a contribuição de vocês, reforçou essa minha dimensão da esperança. Vocês trouxeram a consciência do que é possível e me reportou um passado, do qual eu tive uma participação, quando os trabalhadores e as trabalhadoras se organizaram e lutaram pelo direito à liberdade de organização. E se deve, a democracia brasileira, deve muito aos trabalhadores e as trabalhadoras, sobretudo àqueles que estiveram construindo o movimento sindical desde então. E dá uma enorme alegria e esperança de ver que o movimento sindical, com essa diversidade que vocês representam hoje, através das várias centrais, que o movimento sindical está vivo, está forte e está participativo, protagonizando, inclusive, questões que vão para além das demandas econômicas, que sempre marcou historicamente a luta do movimento sindical. Vocês estão fazendo política, vocês estão interferindo politicamente numa questão estratégica e numa questão atual, que é o aperfeiçoamento do processo democrático em nosso país. Por isso, eu quero agradecer e dizer que saio desse encontro aqui com muito mais energia e com muito mais expectativa nesse processo do que quando cheguei aqui nessa audiência. E quero saudar o presidente pela ideia de fazer mesas com uma configuração como a que está dada aqui. Seria interessante que as outras audiências tivessem essa marca, que isso acumula do ponto de vista de um segmento que está discutindo e que está elaborando em torno da temática, objeto desse grupo de trabalho. Eu percebi nas falas algumas questões. Há uma coincidência de posição e de propostas. Não vi contradição, não vi conflito de posições, a não ser uma posição agrega determinadas ideias e outras agregam outras, mas que eu não percebi pelo menos um conflito, uma contradição, ou muito menos um antagonismo entre as posições das quatro centrais que aqui estão representadas. O que é muito positivo do meu ponto de vista. Eu senti um sentimento comum de que existe uma crise, todos concordam que existe uma crise do nosso sistema político, do nosso sistema institucional, e que a sociedade quer participar. É um outro ponto de coincidência que a sociedade quer participar. E o discreto em relação ao Congresso. A quem, a meu ver, ou sabemos disso, cabe fazer a reforma política. Não adianta a gente imaginar que a gente pode dispensar o Congresso, porque é próprio da responsabilidade e das competências desse poder, o Congresso Nacional, fazer essa mudança, dependendo de como faça, é que vai dar uma qualidade diferenciada. Fará com a participação organizada da sociedade ou fará a partir das contradições, dos conflitos e das idiosincrasias que existem num coletivo como esse, partidário, no caso aqui do Congresso Nacional. Portanto, essas coincidências eu percebi. Eu senti falta, e que a meu ver, que é o gargalo da questão partidária. Eu não ouvi em nenhuma das falas uma consideração, uma reflexão sobre os problemas que existem hoje em nossos partidos políticos. A partir do que sem identidade programática, sem identidade política, sem identidade ideológica, e com uma falta absoluta de critério na composição dos seus filiados, dos seus militantes, dos seus quadros, isso, a meu ver, fragiliza a democracia. E é sempre um incômodo para mim e me deixa às vezes nocauteada nas minhas esperanças, quando a gente percebe em todos os partidos que há uma flexibilização grande demais. Todos cabem em todos os partidos. Mas como é que se define o quadro partidário, companheiro Serkis? Se não é a partir de um projeto político que se define a partir de compromissos, de ideias, de sonhos, de utopias, e eu não sinto isso nos nossos partidos. Eu senti falta na fala dos companheiros. Uma observação, as considerações a respeito do quadro partidário, da falta de democracia interna nos partidos, na falta de uma estabilidade partidária. Uma hora alguém... Não se define as direções partidárias a partir de congresso, a partir de convenções, ou a partir de encontros. É um melê absoluto e não se sabe onde é que está o poder dos partidos, ou quase sempre esse poder está nas mãos de um, dois, e se perpetua nesse poder. Onde é que está a democracia partidária? Então, eu gostaria também de ouvir observações dos companheiros a respeito disso. Agora, eu queria ir mais além. Como compatibilizar os prazos entre o encaminhamento da questão no congresso e se ver que há, sobretudo pela premência desses últimos fenômenos de rua, o congresso trouxe para si uma premência, uma urgência de dar uma resposta, embora tenha ficado décadas buscando uma resposta, e agora se precipita, evidente que tem um acúmulo. Percebem as propostas? Como elas se coincidem, elas se repetem nas posições dos parlamentares aqui, é que há um acúmulo, mas é que não se consegue construir consenso, um consenso mínimo sobre nada. Então, como fazer isso? E ao mesmo tempo compatibilizar essa urgência das ruas, essa precipitação do congresso, e ao mesmo tempo a necessidade de dar uma resposta que vá para além daquilo que se conseguiu dar até agora. E por último, percebendo essa identidade, essa coincidência, essa percepção quase que unitária das posições dos companheiros, só que faltando uma mais ou outra, não a outra, por exemplo, a questão da democracia direta, democracia participativa, a participação da sociedade, a inclusão da soberania, do debate, mas eu precisaria sentir mais das quatro centrais, como é que essa temática da outra dimensão da democracia, sem o que você não garante a representatividade, ou a legitimidade, a credibilidade e a estabilidade da representação, como é que todos veem a questão da democracia direta, democracia participativa, que inclusive está prevista na função do 38, falta a sua regulamentação, que agora parece que a gente vai conseguir através desse outro grupo que trabalha lá no Senado com a participação de deputados e senadores. Mas por último, e eu peço desculpa, presidente, de ter ido além dos três minutos, é uma pergunta do o que fazer. Qual a possibilidade de unificar, de unificação dessas forças, as forças sindicais, as forças dos trabalhadores, junto com as forças sociais, de modo geral, na construção de uma proposta de iniciativa popular, não é se contrapondo as iniciativas do Congresso, mas construindo junto, uma proposta que traga a energia, a visão, a expectativa da sociedade, mas ao mesmo tempo se viabilizando através do trabalho parlamentar, do trabalho da instituição que é própria para fazer uma normatização, uma regulação, ou a construção de um sistema mais atual, mais moderno, mais democrático, e aí é uma resposta para que reforma política, a não ser trocar profundamente a radicalização da democracia. Então, eram essas as questões, estou muito feliz, presidente, valeu por muitos dos tempos de espera que a gente teve esse momento e que pode ser o mote e o modelo que V. Exª, sobre sua orientação, possa trazer para as outras audiências públicas que estão programadas aí pela frente. Obrigada. Deputado Beduini, cumprimentando o coordenador desse grupo, o deputado Vacareza e os palestrantes, cumprimento todos os demais colegas. Quero iniciar dizendo o seguinte, eu acho que esse debate é um debate que, para não repetir experiências anteriores que não chegaram a nenhum tipo de avanço significativo, ele precisa colocar a referência da conjuntura política do país. Conjuntura recente. Nós tivemos a instalação desse grupo como uma das medidas do presidente da casa para dialogar com as manifestações que ocorreram em junho e que um dos focos, apenas um deles, não foi o principal necessariamente, mas um dos focos foi um sentimento de baixa representatividade da população em relação ao conjunto dos partidos, ao Congresso Nacional e ao mundo político em geral. Não é só o Congresso Nacional. Tem reflexo no Poder Judiciário, tem reflexo no Poder Executivo, nos poderes executivos, federal, estaduais e municipais. Há um sentimento de que a política é meio, digamos, desligada da vida real das pessoas. O mundo político é um mundo imaginário, onde se fazem muitos discursos, tem muita liturgia, muitos atos solenes e pouca realidade. solidariedade. Mas, se nós queremos dialogar com esse sentimento conjuntural, nós temos que pensar qual é o horizonte que nós temos. Tem eleição ano que vem, daqui a 11 meses que vai essa campanha. E vai eleger a Câmara Federal, que vai estar legislando pelos quatro anos subsequentes, um terço do Senado, governadores e presidente e vice-presidente da República. Ou seja, não está, na verdade, projetando por mais quatro anos esse sistema? E se prevalecer aquilo que foi, me parece, talvez, o sentimento da maioria desse grupo de trabalho na reunião, na última reunião que fizemos antes do recesso, não há previsão de mudança relevante para 2014. e eu queria iniciar perguntando aos nossos debatedores se para essas entidades que têm posições e têm um histórico de luta, cada uma no seu âmbito de atuação, se é razoável fazer eleições em 2014 sem mudar a estrutura do sistema. Se nós vamos trabalhar para projetar para 2018 ou 2016 as mudanças, eu penso que não. Eu penso que nós deveríamos fazer pelo menos uma mudança estrutural fundamental para 2014. E para fazermos, temos que fazer uma mudança por projeto de lei e não por emenda constitucional. Para fazer mudança por projeto de lei, nós temos que aproveitar, digamos, aquilo que é, na minha opinião, um sentimento forte que a pesquisa da OAB mostra, mas que a pesquisa da Fundação Pessoal Abramo também mostra e que outras pesquisas também mostram. Há um sentimento de que o poder econômico empresarial contamina o mundo político, porque torna os mandatários, ainda que não se sintam objetivamente assim, subjetivamente, torna os mandatários reféns dos financiadores. Torna os mandatários fragilizados, seja no poder executivo ou no legislativo. São a fonte essencial da maior parte das crises políticas e dos escândalos que tivemos nos últimos anos. E mudar isso dá para fazer por lei ordinária, que é a questão do financiamento de campanha, que pode ser tratado em vários tipos de medida. Ele não precisa ser enfrentado só de uma forma, mas pode ser enfrentado da forma mais essencial que seria estabelecer que o dinheiro, como em vários países já existe essa norma, não pode haver dinheiro empresarial em campanha política. Acho que essa seria, digamos, a medida que esse grupo de trabalho poderia sugerir ainda em agosto para dar tempo para ter vigência para 2014. Dar tempo de fazer essa mudança sem que haja necessidade de mudar o conceito da anterioridade constitucional para a mudança na lei eleitoral. Junto com isso, algumas medidas podem ser também tratadas também em lei ordinária. Uma delas que já está prevista na lei, mas esse parlamento sempre se omitiu em fazê-lo, que é a legislação do teto de despesa. É o artigo 17A da lei 9.504. Podemos fazer também, coordenador Vacareza. Não há dificuldade nenhuma para fazer isso. Estabelecer que nós vamos fazer para 2014, por exemplo, fazer a limitação dos gastos sem mudança no sistema eleitoral, porque essa exigiria em alguns casos emenda constitucional, mas fazer a limitação, por exemplo, em 25% da média dos eleitos da última eleição. Por cargo, para deputado federal, qual a média dos eleitos do Estado de São Paulo? Deu um milhão e meio, dois bilhões na média dos eleitos? Vamos estabelecer que só pode gastar 25% disso. Fixar, também dá para votar. Essa, inclusive, não precisa da anterioridade, porque o prazo é julho do ano que vem. mas podemos ter pressa e votar já. Proibir, de maneira taxativa, a contratação de cabos eleitorais. Essa questão, hoje, ela é muito próxima da compra de votos. em reta final de campanha, se faz uma festa, é uma festa de contratação de boqueiros, entre aspas, a boca de urna é proibida, mas se contrata pessoas para distribuir material nos dias anteriores, uma escala tão grande que, seguramente, em alguns casos, é um número suficiente para eleger um vereador, um deputado estadual ou um deputado federal, e, em caso de eleição de prefeitos, para decidir, quando a diferença das pesquisas é pequena, decidir uma eleição municipal. E estabelecer isso que o Cirquiz falou, que eu concordo plenamente, acabar com a superprodução das campanhas eleitorais na TV. Vamos fazer como em vários países da Europa, onde a eleição é o candidato e a câmera. Pode até ser gravado, não sei o que isso, mas não pode ter efeito especial, externa, contratação de helicóptero para firmar o candidato de cima, como a gente já viu em várias campanhas, que tem três helicópteros que queriam colidir no ar e ter um acidente aéreo para fazer uma superprodução para tornar, às vezes, um poste em candidato viável. Está certo? E depois só anda de helicóptero, me lembra aqui o Chico Alencar. Acostuma tanto com helicóptero que só anda de helicóptero depois. Então, eu queria, para encerrar, presidente, dizer o seguinte, eu acho que o desafio que está colocado para essa comissão, que eu gostaria de ouvir os nossos participantes, é essa. Devemos ou não produzir uma mudança fundamental para 2014? A mudança fundamental é dizer o seguinte, todo poder emana do povo e não tem mediação de financiador. Aceito a tese do movimento de combate à corrupção eleitoral do financiador pessoa física, com limite baixo, porque essa é uma participação democrática, tanto quanto voto. eu quero doar 50 reais, 100 reais para um candidato que eu confie, eu posso doar. Agora, doar 500 mil, 1 milhão, não pode. Pessoa jurídica fazer doação? Pessoa jurídica fazer doação? Vamos ver quais são os tipos de pessoas jurídicas que fazem doação. Vamos ver o encarecimento das campanhas dos últimos 20 anos para cá. Então, essa questão, acho que o desafio que está colocado para nós, na minha opinião, respeito às opiniões de contrário, evidentemente, como não poderia deixar de ser, mas o que está colocado é o seguinte, produzir um item estrutural para 2014 e esse item dialogar com esse sentimento de quem manda no poder político são os financiadores de campanha. Eu acredito que a imensa maioria dos parlamentares dessa casa não tem esse sentimento pessoal, objetivamente, mas subjetivamente isso contamina o nosso ambiente. Marcos Testana. Bom dia a todos, nosso presidente Bacareza, os palestrantes, participantes dessa mesa, deputados e deputadas. Em primeiro lugar, queria registrar que nós precisamos partir não como se o mundo estivesse começando hoje e aprender com a nossa experiência concreta. Nós tivemos um esforço de dois anos, um trabalho diligente do relator Henrique Fontana e, no entanto, não produzimos a mudança necessária. Então, é preciso refletir sobre essa experiência para não repetir os erros. Sequer votamos o relatório naquela comissão. e foi por problemas substantivos. Havia divergência, era um problema de formação de maioria. Não era uma abstração. O processo nunca vinhou por divergência real. Então, nós temos que estar atentos a isso, visualizando as mudanças de curto prazo e de longo prazo, mas o único fator novo foi o movimento das ruas que abalou profundamente o status quo, mas que trouxe um sentimento difuso. Eu acho que, na verdade, o nosso coordenador, o Marlon, disse que, na verdade, eu acho que predominou a questão da qualidade de vida, mas também um mal-estar difuso que é universal. Não é privilégio do Brasil, não. Esse mal-estar, essa insatisfação é global com a democracia representativa. Há dificuldades no mundo inteiro. O Cirqueza falou um pouco sobre isso. Então, assim, há uma coisa difusa porque a reforma política não é uma agenda imediata do dia a dia do cidadão. É uma coisa mais das lideranças sociais e políticas e mais das instituições. A pessoa percebe isso. ou vocês não me representam. Eu estou distante. E é um sentimento que tem base na realidade. Então, nós temos que fazer um esforço. Eu só vejo esse elemento novo, que é esse mal-estar revelado das ruas, e a gente exercitar a arte da política, que eu acho que faltou. Lembrando o velho Ulisses Guimarães, que a matéria-prima da política é a saliva. Então, há que se conversar, 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 e tentar criar convergência. Acho que o nosso esforço foi insuficiente, claramente, nesse sentido. Eu, particularmente, como representante do PSDB, me sinto em condições melhores agora, porque o partido reuniu o seu executivo e nós temos um elenco de seis pontos representando o consenso partidário. Eu antes estava aqui um pouco de forma diletante, com acúmulo de reflexão e experiência pessoal, e arbitrando as visões de vários segmentos de partido, mas agora acho que podemos dar uma contribuição que seja mais relevante do ponto de vista de garantir os votos necessários para dar consequência ao trabalho da comissão. Eu queria colocar três questões para os debatedores, infelizmente, tem um compromisso importantíssimo para o meio-dia, mas para depois interagir com as centrais sindicais e com o movimento, primeiro, especificamente ao juiz Marlon, há um problema, tem problemas macro e alguns micros, e um problema é a justiça eleitoral, a justiça eleitoral, eu acho que vocês precisam sugerir muitas mudanças no processo, porque o ficha suja, a protelação da aplicação da lei, muitas vezes tem a ver com engavetamento de processos, prazos, e uma excrescência, eu não vou ser específico, mas tem relações incestuosas entre políticos e a justiça eleitoral, inclusive uma coisa específica da justiça eleitoral do juiz poder advogar. Então, eu queria ouvir um pouco sobre isso, o senhor, uma das fontes da corrupção está no âmbito do judiciário, não a corrupção lá, mas o estímulo à corrupção, ou essa, eu tenho um caso concreto que o sócio do juiz no escritório mandou uma proposta pra uma prefeita que ele era relator do processo, e não teve sucesso e o parecer foi negativo, mas não sei se houvesse a contratação do serviço do escritório, se seria. Então, essas relações de transparência também, queria ouvir com a experiência grande que o senhor tem, essas mudanças no judiciário. Segunda questão que eu gostaria de ouvir aí pra todos. Há um, é, há às vezes uma absolutização, eu discuti com o Berzoína e com o Henrique Fontana várias vezes, que o PT absolutizou a questão do financiamento, colocou como central. é extremamente importante, mas não é o aspecto central. Nosso aspecto central é o mal-estar da sociedade, com a baixa representatividade, a falta de vínculos e controle social. E, é, o tema do financiamento tem a ver com o sistema eleitoral que provoca isso. Eu tenho pesquisas que 70% das pessoas, dois anos depois da eleição, não sabe sequer dizer o nome dos deputados que votaram. Quem não diz o nome, não controla, não acompanha, não fiscaliza. É um sistema maluco esse nosso, de péssima qualidade. Nós aqui temos quase uma procuração em branco, ninguém controla. Então, só há uma forma de controle, ou a lista fechada que o controle é coletivo sobre os partidos, vai bem o partido é premiado, vai mal, ele é punido. Como é na Espanha e em Portugal, mas acentuando isso que o Cirquio já falou, que os indignados na Espanha lá que surgiu esse lema, vocês não nos representam, isso é direcionado para a lista fechada. Então, o ser humano é atavicamente insatisfeito, existencialmente, é um componente do ser humano, então, todo mundo está insatisfeito, a Merkel, o melhor modelo que eu defendo, que é o distraumista alemão, eles lá também estão questionando, vai ter eleição essa semana, mas a questão das cadeiras móveis lá, que forma a maioria da CDU garante naquele arranjo de mobilidade das cadeiras lá, do número de cadeiras. Então, eu acho que não adianta mexer no financiamento se as campanhas forem absurdamente caras. E para mudar isso, tem que mudar a lógica eleitoral, aí não, ou vai por alguma forma de distritalização, você diminui o custo e dá mais competitividade ao líder sindical, ao professor, ao médico, que pode enfrentar o cara da mala com uma campanha direta com a população, porque você diminui o território, ou você vai para a lista fechada. Não adianta ter de versar sobre isso. Ou, não, e que é a minha proposta, eu sou muito simpático com a sua versão, que eu acho que é um campo de negociação importante à proposta do deputado Cirquise. Então, eu queria, não, eu vejo sempre a absolutização da questão do financiamento. É uma questão controversa, a opinião pública é contra o financiamento público. Eu vejo o Bezoine aqui falando de financiamento só de pessoas físicas, eu tentei fazer heroicamente uma campanha mandando cartas, falando que queria fazer um financiamento pulverizado, não concentrado, e resisti bravamente 20 dias, já na boca da campanha. E foi um absoluto fracasso, mas um monumental fracasso, a resposta que houve de tentar pulverizar a base de financiamento. Então, eu queria que todos os atores presentes fundissem a questão da distância da representação, da falta de controle social com financiamento. E, por último, a questão que é muito cara à deputada Erundina, e eu queria, nós temos que fazer uma reflexão aberta, o representante Bacuti falou da representação diminuta das mulheres, dos índios, dos homossexuais, eu queria lembrar, eu, nesse aspecto, eu sou um radical liberal, assim, lembremos a discussão sobre a falência do socialismo, criar a economia socialista e o Estado socialista era fácil, o difícil era criar o homem socialista, houve várias discussões. As mudanças, é claro que os índios têm que estar bem, mais representados, as mulheres, os índios, mas eu tenho uma dificuldade de perceber se essas mudanças são culturais, nós temos que mudar, não a lei, mas a realidade. É uma mudança muito mais profunda, os índios, as mulheres, os homossexuais, têm que chegar aqui pela transformação cultural da sociedade e não, obrigatoriamente, por decreto, por lei, artificialmente. Eu sei que é uma matéria polêmica, mas estou colocando porque as cotas foram colocadas. Então, seriam essas as questões e tomara, eu lembro o final do esforço do Henrique Fontana com a armata de Brancalhione, que eu acompanhava e quando falava assim, onde você vai? Ah, na reunião da reforma política, era objeto de gozação, você ainda está perdendo tempo com isso e tal, tomara que a gente não perca tempo e chegue a bom porto. Deputado Rodrigo Bairro. Deputado Vacareza, parlamentares, convidados, eu vou meter alguns questionamentos para a comissão, muito menos perguntas para os convidados, porque cada um deles já colocou o seu ponto de vista. Eu acho que todos nós temos que tomar um certo cuidado, um grande cuidado em relação a pesquisas, porque as pesquisas, elas, dependendo das perguntas, elas podem dar qualquer resposta. E o Ibope, mais do que nenhum de nós, sabe como faz isso de forma com muita competência, ainda mais uma pesquisa telefônica. Se você perguntar se vocês querem acabar com a corrupção, a resposta é óbvia. Como vocês querem reforma política, a resposta também é óbvia. Mas qual a reforma política? Se nós entrarmos na internet, o grupo fez uma matéria sobre isso logo antes da instalação desse grupo de trabalho, aonde a reforma política que está na internet é acabar com o privilégio de político. É acabar com a sessão secreta que não existe. É acabar com o privilégio da previdência nossa que não existe mais. Então, nós temos que tomar cuidado, porque o sinônimo de reforma política para o eleitor que está na rua, talvez não seja o que nós estamos discutindo aqui. Mas, o que nós estamos discutindo aqui, sem dúvida nenhuma, é relevante, é urgente. Então, esse cuidado das pesquisas e da forma como nós vamos colocar os temas é muito importante. Eu acho que é muito importante a referência do grupo de trabalho liderado pelo ótimo deputado Henrique Fontana para nós entendermos os erros que foram feitos para que nós não comentamos os mesmos erros. Eu, nosso partido, o Democratas, era a favor do financiamento público e da lista fechada. Mas, se nós sairmos, se eu sair dessa premissa como representante democrático, estamos lá nem participar da comissão porque isso já foi rejeitado. A população é contra o financiamento público, a população é contra a lista fechada, apesar que a lista fechada seria o único instrumento para que as minorias, talvez, que as mulheres pudessem ter uma representação mais equilibrada em países. Em muitos países aconteceu assim. Se fez uma chapa de lista fechada, um homem e uma mulher e a representação das mulheres cresceu na lista fechada. Então, agora a população também é contra a lista fechada porque é contra os partidos políticos. Então, eu acho que nós temos que pensar de que forma que nós vamos trabalhar. Por exemplo, o sistema que, na minha opinião, a sociedade mais aprova é a proposta do ex-deputado Michel Temer, do vice-presidente Michel Temer, que é o listão, o distritão, o distritão, os mais votados são eleitos. Esse destrói os partidos políticos. Mas é aonde a população, na minha avaliação, até porque na própria pesquisa do Ibope, 38% da população após o sistema atual. Não é pouco para a crise que se vive na política brasileira. Então, e só para encerrar, o senhor Antônio da CUT falou sobre financiamento público já existe. É fato. Mas não é o financiamento público oficial que vai resolver isso. O que vai resolver isso é a punição, que, aliás, é um dos itens da reforma política da sociedade. Que aqueles que cometam seus ilícitos sejam colocados no seu devido lugar, muitos na cadeia. Então, nós temos que trabalhar com as experiências do passado, mas olhando para o futuro. E olhar para o futuro significa o seguinte, não necessariamente o que eu defendi no passado vai ser o que nós devemos aprovar aqui. Aprovar aqui. E eu estou disposto, o meu partido está disposto a flexibilizar as nossas posições para que a gente possa aprovar no tempo possível aquilo que a sociedade espera. Eu concordo com o Cirquise, eu sou a favor do distrital misto. Agora, o distrital misto, para encerrar, presidente, quando foi criado, foi criado na Alemanha para excluir os nazistas e os comunistas. Não como modelo ideal, mas um modelo que excluísse os comunistas e os nazistas. E eu acho que o distrital misto pode agregar os dois pensamentos da sociedade. Aqueles que querem o voto direto no distrital e aqueles que querem valorizar as ideias, os partidos, para que aqueles que não têm condições possa fechado também participar do processo político brasileiro. Deputado, professor Miro Teixeira. Professor, do que nada sei. Essa referência ao distrital misto da maneira como foi usada na Alemanha é muito interessante. É isso mesmo. Mas tem um fato anterior. Tem o fato da ascensão do nazismo. No final do segundo Reich, na transição para o terceiro Reich, a República de Weimar, que adotou um sistema de lista que é definido, lista fechada e que tinha um voto também possível, fora da lista, em que é definida pelo William Scheire, na ascensão que era do primeiro Reich, no primeiro volume, como um sistema esquisito. Mas que deu no que deu, a ascensão do nazismo. E, curiosamente, quando eles adotaram esse princípio, diziam assim, isso é uma forma de garantir que minorias estejam representadas. A minoria representada foi o Hitler. Mas, eu vou que ir para o meu minuto, só fiz menção porque o deputado Rodrigo Maia pegou a história a partir da Segunda Guerra Mundial, tem essa a partir da Primeira Guerra Mundial. Mas, eu sou a favor do voto direto do povo. Pode ser qualquer. Eu não sou dono da verdade para ter um sistema ideal. Voto direto do povo. não tem ter diversação. Voto direto do povo. Sou a favor, sim, das individualidades. Como não? Como não? Como desprezar o livre pensar? Como tanger como um rebanho um conjunto de pessoas? Como é que são feitas as maiorias, né, esses países que têm voto em lista? Basta discutir a culpa e soma os votos. ali no Parlamento, como se somava no hashtag. Mas, então, sou a favor do voto direto. Sou a favor do voto facultativo. Sou a favor de candidatura independente. O Bloomberg, prefeito de Nova York, foi um candidato independente. Tem dois senadores, pelo menos, americanos, foram candidatos independentes. Os deputados são inúmeros, inúmeros, inúmeros. mas por que que com um número de assinaturas determinado, o cidadão não pode se insurgir contra essa organização partidária que é uma pasta que está aí? Em relação ao financiamento de campanha, eu duvido, ou melhor, eu não vou duvidar, eu sou uma pessoa muito boa. Eu vou pedir a ajuda ao presidente da comissão para pedir a consultoria que faça uma pesquisa para saber se antes desses escândalos de corrupção na política, em algum momento se formou em financiamento público. Atribuiu-se à democracia e à própria eleição eleitoral a corrupção de dirigentes partidários e de políticos. E a partir daí essa repetição foi tão intensa com o objetivo de se tornar verdade. Antes disso, não tinha isso não. Não tinha isso não. E finalmente, presidente, respeitando o meu minuto, eu pretendo trazer propostas aos objetivos. eu digo que já vou repetir o que disse aqui, respeitando todas as divergências, claro. Isto aqui não pode ser confundido com uma trapaça ou com uma farsa, o trabalho dessa comissão. Esse calendário que foi estabelecido de trabalho e a constituição da comissão também, indica que não haverá modificações do processo eleitoral para a eleição de 2014. Do processo eleitoral com a anterioridade exigida pela Guarda, não haverá. E eu peremptoriamente digo isso. Então, vamos esclarecer bem as coisas para que não se construa a trapaça ou a farsa. então eu trago aqui a primeira coisa o fim da reeleição de presidente da república com mandato de cinco anos. Não não apresentei como projeto para ser objeto de debate na comissão. Não 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 quero trago aqui uma justificativa muito curta para não criar um outro tipo de polêmica além da própria proposta em si. E trarei outras coisas objetivas. em outras sessões. Eu agradeço a vossa excelência e a paciência. Obrigado. Deputado Guilherme o último inscrito da primeira leva mas eu vou dar a palavra ao deputado Chico Alencar depois para a gente se encerrar ouvir os palavras. Muito bem. muito bem. Vamos lá. Obrigado deputado deputado Macareza coordenador desse desse grupo que tem aí uma importância muito grande uma responsabilidade muito grande perante o parlamento e a riqueza do parlamento é isso é poder estar aqui discutindo discutindo com setores da sociedade que são setores que participam e que nós todos que estamos aqui a Câmara de Deputados representamos a sociedade brasileira ninguém daqui foi trazido de outro país de outro planeta todos nós aqui somos representantes da população brasileira se o método é assim ou assado é o que estamos discutindo e que eu se coloco e volto a repetir nessa discussão do sistema eleitoral o sistema de representatividade do sistema político parece escalação da seleção brasileira cada um tem o seu um gosta com três lagueiros o outro gosta com cinco ovos no meio de campo e nessa discussão tenta-se chegar num time ideal tenta-se chegar a uma proposta ideal acho que a sistemática de audiências públicas com vários setores vindo aqui e colocando suas posições vem no sentido de estar nos dando subsídios possibilidade de formação de juízo para a formulação de propostas nós que somos todos nós aqui eleitos servidores públicos com data de validade da data de validade de um mandato e essa data de validade tem que ser exercida com muita responsabilidade tudo aquilo que ocorreu nessas manifestações eu coloco muito mais que uma insatisfação com o sistema político mas uma insatisfação com o Estado como um todo as pessoas querem respostas às suas demandas querem respostas aos serviços que são pagos pelos impostos e que não são recebidos em todas as esferas legislativa executivo judiciário e ministério público é a grande a grande acho que é o grande recado que vem por parte das ruas e aproveitando a presença das pessoas que nos honram aqui com a suas posições suas colocações quando nós estamos aqui discutindo a questão do sistema político e do sistema eleitoral que pudessem dar exemplos como é que funciona o sistema eleitoral de cada um da entidade dos senhores como é que funciona a representatividade como é que funciona a sistemática como é que vocês se colocam perante aqueles que vocês representam que o modelo de vocês nos sirva também de subsídios para que nós possamos estar colocando aqui na Câmara dos Deputados acho que a partir de exemplos nós podemos estar adotando ou não dentro aqui da nossa sistemática da comissão nós estamos aqui muito mais a pra ouvir do que para nos posicionar e a presença dos senhores muito enriquece esse debate muito obrigado deputado Chico último escrito obrigado presidente Vacareza o pessoal não tem assento neste grupo de trabalho mas tem no parlamento no largo peito do presidente do GF e nessa discussão nós pretendermos que as ruas formulem uma proposta de reforma política é um despaltere total ela pode deve estar fazendo de maneira muito contundente concordo com o deputado Marcos Pestana de que a grande novidade foi essa mobilização que espero que continue e que ganhe mais organicidade até sem perder seu caráter espontâneo e massivo mas foi uma rejeição à política tal como ela é entendida no senso comum saiu uma pesquisa não essa sobre a reforma política que é muito interessante precisa ser lido porque você pode ter duas respostas aparentemente contraditórias toda a resposta os professores sabem disso dependem muito das perguntas às vezes as perguntas erradas levam a respostas erradas eu suspeito que indagado assim aleatoriamente ao povo se ele quer financiamento público exclusivo de campanha eleitoral ele dirá não se perguntar se ele quer que as empresas continuem bancando as campanhas eleitorais ele dirá não também então parece até que há pesquisas que confirmam isso não é só uma suposição minha agora seguramente é uma rejeição à política uma outra pesquisa ao que eu me referia disse que apoiando em 86% as manifestações saiu nos jornais aí em julho perguntado sobre o que mais se clamava nas ruas se dizia contra a corrupção depois que vinha transporte saúde educação e a corrupção é identificada na política e nas instituições inclusive nas instituições intermediárias na sociedade reconheçamos nós que valorizamos a organização que centrais sindicais OAB CNBB tudo isso que a gente chama de instituições intermediárias da sociedade vitais para a democracia também estão questionados aí na rua o fundamentalismo de algumas instituições religiosas o burocratismo dos nossos partidos e das dos sindicatos o elitismo da OAB enfim a rua reclamou da representatividade em geral feitas essas considerações essa reflexão eu indago concretamente os nossos convidados e louvo inclusive nós começarmos efetivamente esse grupo de trabalho ouvindo essa representação expressiva é uma ponte com esse clamor das ruas que as vezes até não quer se identificar e representar em primeiro lugar e eu acho vital para esse grupo de trabalho dialogar com as iniciativas populares de lei em curso tanto a da plataforma dos movimentos sociais quanto a da OAB do movimento de combate à corrupção eleitoral quer dizer como essas iniciativas pretendem ter a relação com esse grupo de trabalho que são instâncias um tanto paralelas e concomitantes aqui se pensa em formular alguma coisa com êxito ao contrário das iniciativas anteriores que ficaram paralisadas por divergências reais objetivas aqui foi má vontade de ninguém é concepção distinta aí não anda mas como as iniciativas que eu louvo e acho muito ricas e assino já assinei como cidadão ambas vão dialogar com esta com esse grupo de trabalho e que expectativas tem em segundo lugar as centrais sindicais como é que estão debatendo com as suas bases a questão da reforma política que é natural todo sindicato é corporativo agora sindicato cidadão tem que avançar para esse debate se a gente não envolver de alguma maneira a população nesse debate mais orgânico aí eu acho que a câmara e o senado não vão produzir nada senhores deputados senhoras deputadas população eu dois minutinhos eu quero só para informar aos deputados e a população que está nos assistindo o acompanhamento desses trabalhos pela informação que eu tive já quatrocentos e poucas pessoas mandaram propostas para o grupo de trabalho eu recebi aqui várias quero pedir aos internautas para compreenderem que tem muitas questões que a gente não pode trazer ainda para o debate aqui porque senão não funcionaria direito a audiência pública mas chegaram muitas perguntas primeiro se esse trabalho aqui é para valer eu quero dizer para a sociedade brasileira que vai sair proposta concreta daqui e que nós vamos votar na câmara propostas eu tive essa semana uma reunião longa com o presidente Henrique Eduardo Alves existe o compromisso do presidente da casa de votarmos então eu queria pedir de forma carinhosa vou usar um termo que o Cirquiz sabe que é carinhoso eu estava olhando aqui no nosso plenário usando um termo que eu não concordo que foi usado por ele mesmo de um outsider então eu queria pedir ao Cirquiz que fez uma proposta mais ou menos coletiva se ele puder até o dia 22 preparar uma proposta para ajudar a condução do trabalho aqui da coordenação do grupo ouvir os partidos ouvir as pessoas que estão aqui preparar uma proposta se nós pudermos já no dia 22 ter um andamento para os trabalhos porque eu pretendo no dia 22 já decidir questões concretas para a votação da reforma política para encaminharmos para o presidente o Cirquiz eu acho que o termo outsider ele sabe que foi carinhoso e não tem nenhuma conotação política mas que eu acho que nós pudemos construir muitos consensos aqui na casa sobre a reforma política segunda questão é o seguinte muitas das perguntas dos internautas além de se era para valer o que nós estávamos fazendo era a pergunta se é possível reduzir o número de suplentes senador de financiamento de campanha bastante manifestações contrárias a qualquer tipo de financiamento público privado e individual e também muitas perguntas sobre redução de número redução de número de parlamentares e redução de salário de parlamentares e outras questões eu estou colocando aqui para mostrar para a sociedade e para os deputados que nós não estamos de brincadeira nós vamos discutir todas as questões e vamos optar por uma um projeto de reforma política eu vou trazer aqui no debate a ideia das audiências a gente ter sempre quatro no máximo cinco para poder discutir então para a próxima não estão confirmados ainda mas para a próxima semana eu estava pensando em trazer um representante nacional indígena porque eu acho que a representação feminina a representação dos negros a representação mesmo LGTB que eu também estou pretendendo trazer aqui tem mais expressão do que a representação indígena então eu estou querendo trazer para a próxima junto com a CNI a OAB a força sindical que estaria hoje aqui teve um problema ontem à noite eles nos avisaram que ontem o problema não podia participar então para a próxima semana então eu estava pensando a CNI a OAB um índio e ver mas nós vamos montar quatro audiências públicas deputado Luiz Verundina com essa conotação para ouvir de fato a sociedade e acho que o deputado Guilherme fez uma boa indicação como é a representação a votação e o debate em cada uma dessas entidades porque nós estamos como é como é que é feito então isso é importante para a gente tomar os conhecimentos e só para terminar as informações em relação aos acessos à internet a cidade que tem maior presença de acesso é São Paulo que tem 16% depois vem em seguida o Rio de Janeiro com 10% Brasília com 9% quase 10% Brelo Horizonte e depois Salvador representa mais ou menos a exceção de Salvador que estaria abaixo do Rio de Janeiro representa mais ou menos a população então nós estamos tendo um acesso pelo Brasil inteiro então nós estamos sendo acompanhados além da TV Câmara desse debate pela internet para concluir essa audiência pública eu vou dar cinco minutos tá bom para cada você já é coordenador e relator da proposta se for falar duas vezes não, não quem está no cargo tem que falar menos e ouvir mais não, um minuto não, justamente por isso justamente porque eu quero ouvir o fato é que eu ia falar mas omitir na minha intervenção uma questão que eu acho que é uma discussão absolutamente fundamental e que eu omiti também ninguém falou aqui que é a questão do voto eletrônico eu tenho conversado inclusive com juízes eleitorais a presidente do TRE do Rio de Janeiro ela tem um estudo e tem uma proposta muito séria de voto eletrônico então eu acho que essa a questão do voto eletrônico e a questão inclusive do uso da internet porque a gente fala em rádio e televisão então se alguém puder discutir nessa sua relatoria não complique com voto eletrônico senão vai dar vamos pegar naquela na primeira fase para não dar mais mais problema o cara votar em casa votar no computador bota o dedo por isso viu o seu quis na sua relatoria porque eu acho que você vai fazer um bom trabalho vamos devagar vamos devagar para a gente não não querer tudo e a última questão é a seguinte deputado Bezuini nós vamos votar a lei eleitoral para 2014 a lei eleitoral cabe uma série de coisas eu já disse que o meu relatório será o relatório dos líderes dos partidos e do consenso amplo da casa o PSOL por exemplo teve uma participação decidida aliás depois das críticas que eu recidei vou até assimilar umas que parece com que o PSOL já já tinha colocado então nós vamos se abrir a pauta aqui na casa nós vamos votar para esse momento os partidos o líder Guimarães os líderes podem me encaminhar que é factível por exemplo se houver um consenso aqui no parlamento de proibir contribuição de empresas dá para fazer desse ano depende de vontade política precisa saber se é proposta do partido eu quero receber por escrito as propostas dos partidos se for nós vamos podemos discutir então para concluir vamos agora não é mérito para o que vai valer esse ano desta comissão não foi para isso inclusive o presidente deu um prazo de 90 dias agora nós podemos no processo da reforma eleitoral de 2014 incluir uma série de coisas não é da nossa comissão porque se não aí a comissão se eu for pautar aqui o que vai valer para 2014 aí é o caminho para a comissão não funcionar então eu vou separar o que é debate desse grupo de trabalho do que é debate da casa que eu sou relator de um projeto eleitoral para 2014 vamos seguir a mesma ordem tudo bem então o juiz Marlon bom realmente eu estou muito feliz com o funcionamento desse grupo de trabalho parabéns deputado Vacareza porque realmente nós estamos vendo que tem uma discussão aqui a abertura da oportunidade para a apresentação de um de um de um debate bem claro o deputado Cirquiz falou de uma realidade que eu tive a oportunidade de conhecer lá no Rio de Janeiro mesmo visitando todas as vezes que eu vou ao Rio de Janeiro falar sobre corrupção eleitoral o assunto são os centros sociais é incrível uma vez eu até dei uma entrevista grande para o jornal do Brasil quando ainda vinha impresso e realmente nós temos muito que evoluir o que eu quis ressaltar foi que nós já andamos nós estamos andando estamos andando a sociedade civil está andando não é à toa que está fazendo leis de iniciativa popular mas realmente precisamos andar muito falando eu queria foram muitas questões colocadas todas interessantíssimas pelos deputados mas já que são só cinco minutos eu vou pedir perdão se algumas questões não forem comentadas para tentar falar sobre aquilo que me pareceu ser o mais central e que canaliza mais perguntas serve de resposta para mais perguntas especialmente por aquelas enunciadas pela deputada Erundina que encontram abrigo em outras perguntas o que está dado é o seguinte há prazo para 2014 e aí o deputado Vacareza fala que pode sim ser discutido nessa comissão questões para 2014 também e o que que nós estamos pensando o nosso movimento junto com a OAB nós elaboramos uma proposta exclusivamente de lei ordinária para justamente viabilizar o debate porque não é só o debate para 2014 que nós estamos tratando não honestamente falando existe a possibilidade de se mudar o sistema eleitoral para um sistema que demande mudança da constituição da república com exigência de três quintos essa questão do distritão deputado Sandro acho que foi o deputado Rodrigo Maia desculpe essa questão do distritão por exemplo ela demandaria para a vitória no congresso que três quintos dos deputados senadores concordassem com isso não é absolutamente razoável imaginar que se possa conseguir então eu não vou nem entrar no mérito de voto distrital puro até o voto distrital misto e o voto no chamado distritão são questões que estão politicamente inviabilizadas pela necessidade da conquista de uma maioria extrema que força política nem parece seja capaz de atingir então para 2014 e se for que possa ser posteriormente talvez se possa construir para mudanças constitucionais mais efetivas e deve-se evoluir para isso em alguns temas importantes mas certamente não será para buscar uma solução que envolva alguma mudança alguma mudança e não qualquer mudança quando eu falo alguma mudança significa alguma mudança um começo de mudança efetivo que possa ser festejado por toda a sociedade como algo que começou a mudar a reforma política realmente a gente vive decantando que é muito mais do que mudança eleitoral mas a mudança eleitoral é o ponto de partida então eu queria perguntar ao desembargador desculpa foi o problema do meio já foi chamado desembargador ao deputado Vacareza se só aos deputados e partidos como vossa excelência pediu agora está limitado o poder de apresentar um projeto pronto porque nós gostaríamos de apresentar o projeto do MCCE para discussão aqui ele já está elaborado redigido como projeto de meio se você quiser me apresentar hoje nós começaremos hoje perfeito duas e meia da tarde ok eu quero consultor quais são as suas propostas naquela se você quiser ou segunda-feira quatro horas da tarde escolha um dos dois duas e meia hoje marcado então queremos apresentar dessa forma vamos entregar ao presidente ao coordenador da comissão de forma oficial para que se possa colocar em discussão o que nós queremos é que haja discussão e deputado nós começamos o processo foi para a base agora para as organizações a base nossa base mobilizacional trabalha com assinaturas físicas papel a gente só vai poder ter sondagem quando e nós estamos marcando ainda para 7 de setembro a data de encerramento da coleta de assinaturas então por enquanto só temos os movimentos organizados trabalhando mas não somos capazes de apresentar números talvez nas próximas semanas já sejamos capazes de apresentar os números mais efetivos mas o que acontece é que retomando a linha é que nós estamos pensando numa possibilidade concreta de ir direto a determinados pontos que apresentam o Congresso Nacional decidiu fazer determinados mudanços retomei deputado Sirquiz fala da necessidade de se encontrar e aí e isso é reafirmado por essa postura de que de fato quase 80% na pesquisa do Ibope disseram eu acho que essa pergunta não tem muito como achar que é imposta as pessoas que responderam não queriam que empresas doassem a pergunta foi claramente formulada mas eu não diverjo nenhuma pesquisa que diga ou mesmo ou até mais sobre o financiamento público e se for perguntar e você mesmo pessoa cidadão é que vai tirar dinheiro do seu bolo para financiar então nós vamos chegar certamente ao não geral então a solução ela deve sair do temperamento deve sair primeiro eu acho que uma coisa clara é que não há redução efetiva de custos de campanha sem a retirada das pessoas jurídicas aliás até a década de 90 as pessoas jurídicas não participavam passaram a participar em determinado momento e a partir daí veio o aumento do custo e um crescimento absoluto então essa história da doação empresarial sequer é uma tradição histórica ela veio no momento em que o custo das campanhas disparou para condições estratosféricas então pensar as propostas de forma concreta se retirar as empresas se retirar as empresas e deixar só o cidadão é condena-se ao colapso o sistema porque por conta do que justamente foi mencionado por um dos deputados de que o deputado Marcos Pestano que falava inclusive da experiência pessoal dele com relação a isso então como solucionar isso um modelo híbrido que vossas excelências encontrarão na sugestão é um pouco um pouco não dá pra tratar aqui em poucos minutos mas vossas excelências encontrarão na proposta que entregarei o deputado Vacareza e quanto ao sistema eleitoral também é preciso trabalhar para se ter uma mudança que não demande décadas de discussão até que se chegue a mudança da Constituição Federal porque a mudança de qualquer sistema majoritário mesmo que em parte mesmo que em um distrital misto demanda a mudança da Constituição da República até a construção dessa tese nós não podemos ficar parados com o modelo com o modelo que nós temos mesmo que o Congresso evolua para isso no futuro mas nós não podemos ficar parados com o modelo já condenado e que eu tenho certeza que ele é mal visto se não por todos pela grande maioria dos deputados então nós precisamos ter um passo e não precisa se considerar que seja o passo definitivo mas que ele seja um passo concreto uma resposta concreta uma ação concreta no sentido de que começamos o caminho da mudança da perspectiva do Estado então eu com relação a isso deputado Vacarese eu faço questão de estar aqui mais tarde trazendo o projeto em mãos para entregar oficialmente a comissão mas com relação eu não poderia deixar de mencionar algo que foi dito com relação ao poder judiciário a justiça eleitoral ela evoluiu sim evoluiu muito eu sou testemunho eu sou muito crítico e cobrador da posição da justiça eleitoral mas tem coisas para serem discutidas sobre a justiça eleitoral eu acho que a composição dos tribunais eleitorais abre margem para um nível de politização inadequado com a presença de dois advogados escolhidos por um caminho marcantemente ou exclusivamente político e que podem advogar ao mesmo tempo e que reivindicam inclusive o direito de advogar no próprio eleitoral imediatamente após sair do tribunal contra o que o CNJ já se posicionou mas pelo qual eles continuam brigando por esse direito de ser membros do tribunal eleitoral e ali em todos os tribunais em todas as instâncias no dia seguinte ao término do seu bienio do seu mandato estarão lá com a banca de advocacia eleitoral perante os colegas de corte que ele integrou algo que a reforma do judiciário de 2004 tentou repelir com a doutor Marlon é infelizmente é mais uma coisa que demanda a mudança da constituição doutor Marlon me permite interromper mas acho que é oportuno me ocorreu algo o que vossa excelência como representante foi vossa excelência que levantou isso não, foi o deputado Pestana mas me ocorreu algo bastante importante agora essas mudanças constantes de jurisprudência qual a visão que vossa excelência tem e qual a visão do judiciário como instituição há uma mudança muito constante na jurisprudência da justiça eleitoral isso causa uma certa insegurança jurídica a oxigenação da justiça eleitoral é uma tradição histórica que tem a ver com a ideia de que pessoas que perdurem durante muitos anos num tribunal eleitoral podem adquirir determinadas tendências e vícios e por isso essa oxigenação não estou defendendo isso estou dizendo que é a lógica do sistema o que eu acho é que a própria legislação poderia evoluir em relação a isso em uma cultura que não está dada no tribunal superior eleitoral e que está dada há muitos anos no superior tribunal de justiça e do supremo que é a edição de súmulas de enunciados que vão orientando a função não há porquê houve uma tentativa em 2005 se eu não me engano quando era corrigedor o ministro Salve de Figueiredo Teixeira de belíssima memória ele fez um trabalho no sentido de tentar levantar a produção de enunciados mas eu acho que isso poderia ser discutido não em âmbito das resoluções não mas até poderia haver algo normativo aqui porque esses enunciados eles embora não fixem mas no superior tribunal de justiça e no próprio supremo eles ajudam a orientar todas as demais decisões a própria corte que parte desses precedentes e tem dificuldade só diante de um caso muito sério para quebrar um enunciado acho que pode ser um caminho dentre outros como eu não vim pensando e preparado para essa questão em particular talvez pudéssemos ter mas para concluir só para terminar mesmo eu queria agradecer mesmo mais uma vez eu vou ser bem honesto quando eu saí aqui ainda pouco para lavar as mãos e um jornalista e um jornalista me falou me perguntou o que você está achando dessa audiência pública eu falei olha eu já estive aqui em outras oportunidades e eu fiquei com a sensação de que era uma coisa formal mas aqui eu estou vendo os deputados presentes eu estou as pessoas estão prestando atenção estão atentas e eu estou me sentindo em uma audiência pública de verdade e fiz questão inclusive de comentar isso com o jornalista lá fora e com essas palavras eu quero agradecer em nome do MCC pela oportunidade de estar aqui primeiramente agradecer pelo convite também concordo acho que é uma iniciativa e um debate muito bom eu estou preocupado aqui deputado porque por força até da minha profissão eu não costumo deixar perguntas sem respostas mas em cinco minutos é difícil eu vou tentar passar rapidamente ainda correndo o risco de por não explicar direito ser mal interpretado mas eu concordo com o que disse o deputado Espirito Amin sobre a crise na verdade há uma crise no sistema no sistema representativo e também há uma crise no estabelecimento por exemplo é bom que a gente e aí o deputado Chico Alencar falou se questionou e se questiona tudo aquilo que representa o senso comum da política inclusive a imprensa é bom que a gente se lembre que os meios as grandes redes de televisão foram também questionadas foram até porque a imprensa sobre como faz política de forma muito efetiva no Brasil então acabou também e isso serviu para os sindicatos para o poder judiciário enfim concordo plenamente eu acho que a hostilidade da sociedade com o financiamento público existe está certo agora é preciso também a nosso ver que a gente enfrente ou seja os senhores e as senhoras tem que enfrentar isso porque não vale a pena apenas porque a sociedade diz isso a partir de informações que ela recebe que são parciais entrecortadas nós então temos que caminhar eu tinha um amigo sindicalista que já deixou de ser sindicalista ele diz o seguinte que quem dirige não é é dirigente não é guia então nem sempre as lideranças tem a digamos assim tem o direito de não se contrapor aos lideranças né bom seguindo rapidamente o problema da eu acho que a desigualdade do financiamento do poder econômico não está só na televisão aqui em Brasília eu sou professor aqui de Brasília vou citar mas alguns anos atrás tinha um candidato a deputada esteve aqui que por ter uma concessionária de automóveis recebeu acho que 40 eu não vou dizer o tipo de transporte porque senão vocês vão saber quem é o candidato recebeu 40 pois é exato então quer dizer e aí é uma questão que nós temos que discutir ou seja tá tudo bem vamos acabar com o financiamento privado de pessoa jurídica de campanha já que não pessoa jurídica não vota mas você precisa também tomar cuidado como é que regula isso porque eu posso ajudar a financiar meu candidato tirando lá 200 reais 300 sei lá mas não é a mesma coisa de quem tem um avião e oferece eu posso oferecer um carrinho para que eu quem tem um avião um amigo que tem um avião vai ter vantagens também e às vezes isso também é financiamento particular isso tem que regular tem que ser equivalente a questão das eleições sindicais foram tratadas por duas pessoas primeiro uma das pautas que a gente precisa discutir no Brasil e não é só reforma tem outras pautas a reforma tributária porque não é possível que num sistema tributário onde todo mundo que tem carro pague imposto mas quem tem iate não paga tem alguma coisa errada né então a reforma tributária a reforma da 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 regulamentação dos meios de comunicação e a reforma sindical também eu como sindicalista deputado posso dizer o seguinte olha tem de tudo no sindicato inclusive mais de 10 mil sindicatos então é difícil ter como modelo um sistema que tem mais de 10 mil sindicatos e que diariamente tem um dois sindicatos sendo criados ou pelo menos alguém querendo criar um sindicato por conta eu quero pedir desculpas aos meus colegas porque a gente tem essa divergência por conta inclusive de figuras que estão montando sindicatos por causa do imposto não estou dizendo que todos os sindicatos que usem imposto para isso é verdade os presentes aqui eu reconheço conheço o trabalho deles agora tem muita gente que monta o sindicato e põe a sede do sindicato na casa dele né para que? para ter um imposto sindical e não tem quem peça de contas etc por outro lado é preciso que a gente reconheça que também no movimento sindical tem coisas interessantes por exemplo o sindicato dos trabalhadores da Embrapa que não é só da Embrapa tem votação online até porque né então o pesquisador está lá no meio da Amazônia ele vota no sindicato né faz um ser e vota né por computador né a questão da da relação direta com a categoria então os sindicatos que são democráticos e grande parte deles são democráticos tem assembleia duas, três, quatro, cinco vezes por ano então o meu sindicato faz 30 assembleias por ano né e não estou aqui de forma nenhuma dizendo que seja um modelo mas eu acho que o modelo sindical né não é infelizmente também uma alternativa para se chegar tem formas né sindicatos e sindicatos no Brasil porque tem mais de 10 mil né e aí se o problema da pulverização partidária é grave na minha opinião eu não estou aqui deixando de defender os pequenos partidos ideológicos eu sou francamente favorável à existência estou dizendo daquelas agendas que servem para fazer enfim eu não vou falar também porque acho que todo mundo sabe né então uma coisa é defender pluralidade para o sindical me desculpe a outra coisa é essa pulverização né de pessoas de figuras que criam partidos para poder fazer negociação né é o financiamento público acaba com caixa 2 claro que não né se acabasse todo mundo pagava imposto do Brasil de forma direitinha ninguém dava tombo no leão e a gente sabe que dá né agora que limita né não há dúvida né o financiamento público de campanha limita sim o caixa 2 não tem como não limitar é a questão do voto distrital o problema pessoal é que o voto distrital a nosso ver ele se não for né por isso que a reforma política não pode ser um remedo como disse na minha primeira fala né ela tem que ser combinada porque senão você cria o voto distrital e quem vai se beneficiar no modelo de financiamento é evidente que o poder econômico todos vocês todos nós conhecemos pessoas que hoje tem um lado parlamentar que dois, três meses antes das eleições e que se elegeram e quem sabia quem era não é verdade todos os estados tem isso né de repente surge uma pessoa uma liderança fantástica que nunca ninguém ouviu falar mas que consegue se eleger né isso não é efetivamente porque é enfim então se você não mexer no processo de financiamento de campanha nós somos contra o financiamento o voto distrital porque ele concentra mais ainda né a representação no poder econômico né a questão a deputada Herodina falou do né que a gente não falou sobre a questão dos partidos eu acho que a reforma política pra nossa posição a reforma política ela tem que ser combinada mesmo diante desses diversos elementos porque se fizer um não fizer outro acaba continua no mesmo nível de desequilíbrio a questão eu até passei resvalei sobre a questão do fortalecimento dos partidos quer dizer tem que fortalecer os partidos agora pra fortalecer efetivamente os partidos tem que trabalhar lá na lei orgânica dos partidos pra que garanta que os partidos sejam efetivamente democráticos que tenha consulta e não pode ser do cacique né então passar pelo financiamento pelo fortalecimento dos partidos significa que né é preciso discutir também a lei orgânica dos partidos pra que garanta a participação de quem não está lá na cúpula do partido né de que a base partidária possa efetivamente ter voz e vez a questão dos prazos deixa eu ver aqui meu tempo aqui tô indo rápido a questão dos prazos tem sim esse problema agora o fato é que a nossa opinião a nossa posição é que chegar em 2014 como se nada tivesse acontecido o risco de que as coisas aconteçam né num outro nível pra um outro rumo é muito grande então evidentemente e a própria funcionamento do Congresso nesses últimos dois meses mostrou que é possível sim né tomar decisões votar projetos importantes de forma rápida né é é eu cito aqui a questão do ainda não se resolveu dos rotos do petróleo enfim tem várias questões que foram aprovadas aqui nesse último mês né que estavam aí dependendo de quanto tempo esperando então há sim possibilidade e acredito que se não é possível fazer a verdadeira reforma do sistema político pra que a gente comece a enxergar um outro exame no Brasil algumas questões são fundamentais que a decisão seja tomada pra 2014 inclusive a questão do financiamento de campanha obviamente né é a questão da democracia direta eu acho que combina deputada porque veja só o que não se pode por isso que a gente defende eu falei na tem que ter fortalecer o sistema participativo a democracia direta por que? porque se não o representado né que um dos problemas deputados é que o representado né é é não se sente representado pelo representante desculpa a então eu obedejo né por um cargo político e nunca mais primeiro que eu prometi algumas coisas lá que não vou cumprir e nunca mais dou satisfação então é por isso que tem que tem que garantir o direito da revisão tem que garantir o direito de que a população possa de fato fiscalizar aliás as ruas disseram várias coisas inclusive mais participação mais fiscalização e mais transparência de tudo não só dos políticos ou dos partidos políticos é se é possível chegar a uma proposta de consenso entre os movimentos eu acho que nós já avançamos muito nesse sentido né deputado inclusive quando discutimos na frente parlamentar e como disse temos todas as condições de sentar e discutir né inclusive a proposta feita pelo 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 MCC é é razoável fazer bom isso eu já respondi a questão da justiça eleitoral o problema a meu ver aliás a pergunta não foi pra mim pra nós foi pro juiz Marlon o problema é que não é só da justiça eleitoral né é a justiça né é o sistema judiciário aliás eu costumo dizer que quem o poder mais fiscalizado é exatamente o poder parlamentar o poder legislativo né então quanto mais fiscalização então é preciso ter criar mecanismos de controle da sociedade sobre isso a questão da baixa representatividade ela ele pode acontecer de duas formas muita gente reclama fulano foi eleito deputado vereador lá na rabeira como alguém citou aqui por conta do voto de e por isso não é representativo mas e quem se elegeu lá em cima né com uma carrada de dinheiro é representativa não é então o problema da representatividade não está de pouco voto somente quem tem pouco ou muito voto é no sistema por isso que tem que mexer no sistema como um todo é bom eu acho que que eu queria só falar não sei o deputado saiu a questão das das políticas chamadas políticas afirmativas nós temos uma visão que é a seguinte a política afirmativa eu tenho dois filhos brancos homens e que foi difícil eu convencê-los de que sou francamente favorável das cotas nas universidades foi difícil convencê-los de que é preciso a dois jovens brancos homens que tinham que ter cota racial na universidade agora a questão das cotas das chamadas políticas afirmativas seja de raciais de gênero indígenas de orientação sexual ela é uma política que tem que ser limitada no tempo não significa que seja um ano dois ou dez mas as políticas afirmativas servem para reequilibrar relações desequilibradas na sociedade então é como se alguém por exemplo um vem de do lado da rodoviária para cá de carro e o outro vem caminhando e aqui tem um copo d'água quem merece primeiro receber o copo d'água quem veio de carro ou quem ou quem ou quem veio caminhando só que quando os dois mataram um matar a sede os dois passam a ter o direito igual então as políticas afirmativas sejam as quais foram servem para isso servem para reequilibrar as desigualdades que a história a nossa história a nossa sociedade criou não é uma coisa e aí evidentemente passa por mudanças culturais bom é isso eu acho que bom queria novamente deputado agradecer saio também a CUT saio também muito contente desse debate especialmente por saber que esse é um primeiro debate que essa comissão caminha no sentido de buscar alternativas agora penso que é um papel para concluir mesmo acho que os senhores e as senhoras tem uma responsabilidade que vem das ruas mas tem também uma responsabilidade que vem da nossa história da história dessa nação que talvez seja uma oportunidade única para os senhores que estão nessa desigualdatura né essa que está sendo dada pelas ruas e pela história então aproveitem bem que nós vamos nós sociedade vamos gostar muito obrigado bem eu depois que o Lisboa falou as questões sindicais ele já apresentou todas elas agora eu queria dizer o seguinte quando eu comecei quando eu apresentei aqui umas propostas no início da coisa nessa reunião eu apresentei decisão de congresso da UGT então isso em 2011 foi discutido e agora na próxima semana esse tema volta à discussão porque duas questões não houve consenso primeiro a questão do sistema de lista e essa questão também do financiamento público isso vai ser debatido agora porque há muita dúvida com relação a esse financiamento público muita dúvida se não houver uma proposta concreta e que porque o problema do financiamento não é o problema de quem financiou ou não financiou é o problema do caixa 2 esse é um problema sério agora um dos senhores aqui levantou uma questão que eu achei muito interessante que mandou via internet pedindo colaboração para a campanha dele dizendo que ele queria fazer uma campanha com com dinheiro individual e não teve nenhuma resposta nessa questão então se você não mudar a concepção da sociedade se a sociedade não aprender isso ela não vai pode fazer as pesquisas que quiser ela vai dizer que financiamento público é tirar dinheiro do bolso dele para fazer isso então é preciso que se analise de fato essa questão essa questão das eleições sindicais ela nos sindicatos eu por exemplo fui presidente do sindicato dos metalúrgicos do rio e a eleição era uma eleição com 30, 40 mil pessoas votando secretamente agora existe os sindicatos que fazem a eleição para uma assembleia há sindicatos que fazem a eleição para uma assembleia então como o Lisboa colocou é uma das reformas que devem ser feitas é a reforma na verdade é a reforma sindical trabalhista e sindical porque se discute toda a reforma e há uma pecha muito em cima do congresso nacional muito em cima dos deputados muita pressão na questão de deputados porque essa casa ela passou a ser uma casa aberta ela passou a ter programas onde a população vive e hoje você houve uma tomada de posição da sociedade que surpreendeu todo mundo porque foram discutindo política a sociedade que ninguém esperava que discutisse política nessa manifestação grande que teve em junho todos os jovens estavam discutindo política por quê? porque há uma ansiedade de que as coisas que acontecem no Brasil sejam todas resolvidas nessa casa na verdade tem a maioria das propostas que foram apresentadas nas ruas não depende unicamente do congresso tem muita coisa que é questão administrativa haja vista agora a questão do transporte transporte não houve aumento do transporte eu estive lendo hoje que isso refletiu na inflação e em São Paulo está sendo criado corredores para ônibus então isso dependia do congresso nacional eram soluções simples para ser resolvido outra questão que é simples por exemplo quando a Erundina foi prefeita de São Paulo ela fez uma proposta e apresentou e começou a implantar a questão dos horários do comércio não ser todo o comércio no mesmo horário todos os escritórios no mesmo horário variar a entrada e você diminui o fluxo de automóveis nas ruas então são coisas que não dependem apenas do congresso agora esta reforma política ela deve ter como eu disse no início da minha fala não é fácil não vai ser possível fazer toda ela para esse aprofundar para essa eleição não vai ser possível vai ser possível fazer essa que está sendo apresentada mas deve-se continuar a partir do próximo concluída essa proposta deve-se aprofundar porque eu não acredito que essa questão por exemplo do voto distrital ou voto distrital misto ela seja resolvida nessa primeira nesse primeiro embate não acredito mas deve ser analisada para o futuro e também verificar se a cultura brasileira é igual a cultura europeia porque se falou aqui muito em Portugal Espanha Alemanha é outra cultura e a maioria em grandes países tipo os Estados Unidos o voto é facultativo e existe financiamento de campanha clara e abertamente então a gente precisa fazer uma análise profunda e ter uma solução brasileira não uma solução copiada obrigado eu queria valorizar também o convite o debate o nível de envolvimentos parlamentares queria dizer para a Erundina que a descrença a descrença não significa acomodação de maneira nenhuma mas nós temos acompanhado a dramitação dos projetos inclusive uma especialização que eu fiz por conta participação do Conselho Nacional de Juventude eu estudei em especial o ritmo das propostas de reforma política no Brasil nos últimos 20 anos e é claro que o cenário atual é o mais favorável para algum tipo de mudança no entanto queria dizer que a negativa relacionada ao plebiscito é uma sinalização muito ruim para a sociedade porque os parlamentares poderiam se submeter em relação a opinião pública e colocar o debate público por exemplo sobre o tema do financiamento então na verdade eu me referi especialmente a questão do tempo da tramitação e ao que foi resultado e que foi de fato o sistema político partidário que definiu eu penso que um consenso do ponto de vista da mesa de hoje é o consenso em torno de que nós temos que coibir a influência do poder econômico das empresas no processo eleitoral e também percebo que a despeito das respostas nas pesquisas parecerem contraditórias elas são possíveis de ser interpretadas no mesmo sentido a preocupação da população por um lado é que não haja uma influência empresarial da monta que existe hoje e por outro lado que não haja corrupção no tipo de financiamento público que seja e em face também dos próprios custos da campanha então eu tenho a impressão que do ponto de vista da sociedade é possível ao parlamento expressar isso se for de fato interesse dos parlamentares inclusive essa alforria digamos assim diante do poder econômico às vezes não é então a descrença que existe na sociedade que se viu são os parlamentares não é de respeito nenhum pelo contrário os parlamentares é que tem que respondê-la com medidas efetivas eu não posso estar num lugar diferente do que me cabe quanto ao processo da democracia nos sindicatos nós achamos que a crítica é procedente achamos que o surgimento próprio da CTB tem a ver com isso com essa aspiração né de ampliar a questão da democracia no movimento sindical achamos que a nossa postura em eleições muito difíceis e emblemáticas que nós perdemos de respeitar os resultados tranquilamente sem nenhum tipo de baixaria nem algumas coisas expressam a postura ética da nossa central e acho que o próprio processo do congresso em que pelo menos um sindicato todos os sindicatos estarão representados no debate também poderá expressá-lo onde nós debateremos respondendo a Chica Lekar os temas atuais dentre os quais essa questão da mudança política mas eu penso que o centro de fato é a defesa do financiamento público e da ampliação dos mecanismos de participação popular e isso também é possível especialmente no que se refere a questão da possibilidade da população apresentar projetos de iniciativa popular eu vi havia uma proposta tramitando nessa casa acerca inclusive que vai no sentido no pior sentido que é no sentido das tentativas de limitar o caráter laico do Estado brasileiro atribuindo portanto à democracia brasileira conflitos que nos são estranhos e muito perigosos em vez desse tipo de proposta que atribui características legislativas a credos nós deveríamos dar resposta concreta no sentido de abrir a maior possibilidade para que com um número menor de assinaturas seja possível a população colocar proposições de debate nas casas e é colocar em debate veja só não é aprovar o projeto é colocar em debate então a questão da lei de iniciativa popular pelas contribuições até que as iniciativas recentes tiveram eu creio que é uma mudança que está gritando e é passível de realização breve penso também que esse tema que eu levantei sobre a possibilidade das representações do povo nos mais variados setores através dos conselhos de políticas públicas conselhos de juventude ao nível do município do estado e nacional acabou de ser aprovado o estatuto da juventude pelo qual nós lutamos mais de 10 anos que abre um marco legal para essa representação da juventude mas outros conselhos a que essa estrutura seja mais sólida no sentido de que a sociedade tenha como apresentar esse debate para os governos e para o parlamento aportando essa estrutura uma maior legalização e apoio e qualificação do ponto de vista da assessoria eu penso que também contribuiria no sentido de diminuir essa lacuna e penso que em relação a questão da possibilidade de iniciativa popular unitária eu acho que dois projetos exemplificam duas opiniões exemplificam isso primeiro essa questão do posicionamento e financiamento público acho que é uma boa ideia acho que o fórum das centrais sindicais viu Lisboa e Valdir poderia quer dizer tratar do tema acho que já existem iniciativas em curso existiu a jornada de lutas da juventude que reuniu mais de 40 organizações juvenis brasileiras com a única pauta no final do ano passado acho que a carta que as centrais sindicais aprovaram no Pacaembuco 25 mil trabalhadores que apresentam o próprio projeto na sua visão é uma expressão dessa possibilidade de unificação e acho que nós estamos nesse caminho mas eu penso que diante do tempo de fato o tema mais candente é esse tema relacionado a coibir a influência do poder econômico nas eleições apresentando para a população um projeto viável que expresse não apenas a negativa ao financiamento privado das empresas mas também a possibilidade de uma transparência maior na fiscalização e a redução dos custos das campanhas eleitorais a partir disso eu acho que isso daí de fato teria um impacto importante inclusive na composição da próxima casa quer dizer no que isso pode agregar de qualidade política ao próprio processo legislativo e acho que isso tem um impacto muito mais positivo do que propostas que visam a reduzir pelo mercado eleitoral do número de votos as representações partidárias atribuindo eu sei que existe o problema dos partidos de aluguel que são colocados mas eu pergunto existe nos partidos grandes então essa pureza que seja tão distante das práticas que são exercidas nos pequenos partidos e essas pessoas dos pequenos partidos não vieram de grandes partidos aonde também havia isso então eu vejo como uma uma falsa resposta a redução do número de partidos através de uma medida como a cláusula de barreira que na verdade apenas reforça a característica excludente da influência do poder econômico nas eleições atualmente não vejo isso como saída tanto é que onde foi aplicado reduziu de fato a representação das forças políticas e acho que o prejuízo de colocar na semi-legalidade ou então no segundo lugar organizações político-partidárias que existem desde antes da ditadura militar quer dizer e que expressam também correntes ideológicas fundamentais para o debate político brasileiro eu acho que isso é um prejuízo imensamente maior à democracia no nosso país e para concluir relacionando a questão das minorias e das maiorias eu também acho que poderia haver uma iniciativa mais contundente no sentido de ampliar a possibilidade das mulheres terem uma representação maior nas casas legislativas e no sistema político brasileiro acho que há possibilidade de colocar e acho que as mulheres estão ansiosas maduras e dispostas a fazê-lo e não concordo com o argumento apresentado pelo deputado Pestana de que isso é uma mudança cultural que tem que chegar por si só a casa é o contrário a casa deveria ter maior sensibilidade para corrigir isso para não ficar como um elemento obstaculizador das mudanças no Brasil como um elemento que é isso que a sociedade identifica quer dizer que o poder legislativo apesar de ser o mais poroso o mais próximo da população no entanto tem interesses que são contrários alheios ao interesse mais amplo da população nesse sentido mais atenção às demandas daqueles que tem reclamado contra o racismo contra o assassinato da juventude negra na periferia do Brasil mais de 30 mil mortes por ano 75% das mortes violentas na juventude da juventude negra é preciso dar voz às pessoas que têm sofrido tanto para que elas possam inclusive contribuir com o fortalecimento da democracia brasileira quanto ao problema do fortalecimento dos partidos é um debate de fato muito mais longo que nós deveríamos fazer e que é de fato fundamental para o fortalecimento da democracia não mais é isso quero agradecer a presença de todos do Marlon do Paulo Vinícius do Antônio Lisboa e do Valdir e não havendo mais nada a tratar declaro encerrada esta audiência pública e convoco a próxima audiência pública para quinta-feira 9h30 essa eu convoquei para as nove mas nove horas só tinha dois deputados aqui naturalmente que também houve outros atrasos então a próxima será na quinta-feira às nove e trinta muito obrigado a todos está encerrada a reunião e aí e aí